Olá, boa tarde. Tudo bem? Queria fazer aqui só algumas, trazer algumas explicações, Cristiano, rapidinho. Informar a todos vocês que esse curso foi uma demanda dos defensores públicos e das defensoras públicas para a escola superior na necessidade, no intuito de fazer uma atualização em processo civil e na área do direito civil nós fizemos uma consulta a todos os defensores e procuramos viabilizar esse curso buscando no mercado quem pudesse efetivamente fazer, ter a disponibilidade para trazer todas as matérias e todas as disciplinas, digamos assim, todos os temas que os defensores sugeriram. Então, felizmente, conseguimos encontrar a múltipla. Camila, que está ali, não me deixou, já dei muito trabalho para organizar, enfim. Nós conseguimos fechar uma turma de 30 pessoas, são 30 defensores públicos que pediram. Então, nós fizemos um ajuste que vai ser, inclusive, submetido ao FAG para a disponibilização pelo sistema de videoconferência para os defensores que não puderem vir, aos servidores e estagiários também. Certo? Então, nós vamos, ao longo dessa semana ainda, fazer a divulgação de todo o calendário de aulas. Camila já me disse que sexta-feira, amanhã, é o deadline para a gente passar para todo mundo. Quando nós sugerimos, pensamos, aqui pela escola, que talvez tenha algum outro tema que não interesse a todos os defensores. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos certificar cada etapa do curso. Agora, nós só pedimos uma gentileza. Se vocês puderem, a gente vai sempre avisar qual é a temática logo no começo da semana. Se você não tiver interesse, o defensor que não tiver interesse em participar, informa aqui para a gente na escola, para a gente ter uma lista e saber que, nesse dia, por exemplo, na próxima semana, a gente está aí com três vagas a mais. O defensor, um outro defensor público, pode se habilitar para assistir aquele curso, porque aí a gente vai ter disponibilidade de vaga. Estagiário é a mesma coisa. Então, se a gente puder adequar para um número maior de pessoas assistir dentro deste limite de 30 vagas presenciais, a gente pode fazer. Então, ao longo da semana, a gente vai passando essas orientações, vai dizendo qual é o tema da semana. Nós vamos passar já amanhã a lista de todos os temas. E aí, já vamos avisar, porque eu sei que são muitos e-mails, eu vou avisar semanalmente qual é a aula da semana, o professor. E se houver a impossibilidade de comparecer, avisa para a gente, porque aí a gente disponibiliza para outro colega. Está certo? Quanto mais gente acompanhar, melhor. De qualquer forma, a gente já está aí conectado com os colegas pelo sistema de videoconferência. Vamos conseguir também gravar, então, se quiserem rever, alguma dúvida que vocês precisem tirar, nós vamos ter como rever aqui. Queria agradecer muitíssimo, Cristiano. É um luxo para a gente ter você aqui mais uma vez. Cristiano já é da casa, digamos assim, literalmente. Queria agradecer a presença de todos vocês, principalmente o fato de vocês terem mobilizado a escola para promover esse curso. Na verdade, não é a escola que está... não foi uma ideia da escola, foi uma ideia de vocês, defensores. Então, assim, aproveitem ao máximo e eu espero que realmente a gente possa colher os frutos de um aperfeiçoamento melhor da atuação da gente no cotidiano. Está certo? Muito obrigada. E fiquem com o astro do dia. Um abraço. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O terceiro encontro, nós vamos falar sobre registros, registros públicos de retificação, suprimento, correção. Enfim, tem tanta novidade, gente, mas tem tanta coisa nova de registros públicos que dá para pirar o cabeção, literalmente, viu? Então, esse terceiro encontro aí... Na verdade, os dois primeiros também. É que eu ouvi agora... Eu ouvi agora a pré-eleção com a atenção do Dr. Firmino e eu fiquei lembrando uma coisa. Vocês já pararam para perceber que o jurista que se perdeu no tempo e parou de estudar, ele não consegue mais operar o sistema. Acabou para ele. Acabou. Não tem a menor condição. Assim, o que eu fazia antes? Esquece que não faz nunca mais. Esquece. Aqueles modelos bonitinhos que você guardou, perdeu. Perdeu. Literalmente, é um sistema novo. Agora, não reclama não, assim, porque no fundo, no fundo, éramos nós mesmos que reclamávamos. Então, é uma adaptação ao que nós, ao longo do tempo, apontamos como equívocos. E que é natural, algumas coisas vão ser boas, outras não. Enfim. Quando eu li, o pessoal da Multiflame passou o tema, eu vi que era o estatuto da pessoa com deficiência. A primeira reação que eu tive, a primeira de todas, foi uma reação, assim, de espanto, surpresa. E a segunda, eu fiquei pensando comigo mesmo, mas será que vale a pena? Porque, ao longo desses três anos em que o estatuto está em vigor, eu percorri tantos lugares. Eu fui em tantas defensorias, MP, TJ, continuo indo. Mas, nesses últimos seis meses, eu estou começando a ficar meio sem esperança. Porque, a gente fala uma coisa, a pessoa responde outra. Parece uma conversa de surdo e mudo. Mais ou menos assim, eu não te ligo, você não me telefona. Porque, a gente explica, fala, é assim. A pessoa diz, ah, mas não, na prática não é. Então, quando eu comecei a preparar o material, que está aqui, que está à disposição, viu? Se alguém quiser copiar, trazer um pendrive, passar por mim, eu falo absolutamente à vontade. Absolutamente. Então, vai ficar ali, porque eu fiz algumas ilustrações, para ficar mais leve. Mas, vocês vão perceber que eu, cuidadosamente, fiz um levantamento de jurisprudência. Então, todos os tópicos que eu vou falar da parte processual, eu coloquei junto à jurisprudência para provar o que eu vou falar. Porque, agora, eu estou preocupado em não só dizer, eu tenho que dizer e provar. Porque, senão, eu digo e a pessoa, assim, é, mas, na prática, meu juiz lá faz de outro jeito. Mas, paciência, o problema está com o seu juiz, não está no sistema, não. O problema está, na prática, que, infelizmente, deturpa muitos institutos. Agora, e outra coisa, eu falo até porque eu sei que muito, muito dessa demanda termina parando a defensoria. Porque os colegas aqui me ligaram outro dia. Ah, Cristiano, meu defensor está enchendo o saco, dizendo que vai recorrer se a juíza dispensar o interrogatório. Enchendo o saco? Eu perguntei para ela, você vai concordar? Ah, é melhor, a pessoa não pode vir aqui no fórum. Você vai lá! Ah, perguntou por que, eu falei, vem cá. Mas você gostaria de ser curatelada, olha o que eu vou te falar, interditada, sem o juiz olhar no seu olho? Porque, se você não for lá com o juiz, é isso que vai acontecer. Então, sinceramente, ou vocês vão recorrer de fato, e aí pensar assim, não sou chato, não. Chato não, chato é ele, que quer dispensar. Por outros motivos que conhecemos, eu sei que são motivos, de certo modo, até justos. Mas não dá para a gente debitar na conta das pessoas curateladas o fato de não termos um sistema mais eficiente. Não dá. Então, sinceramente, se for o caso, vamos viver de curatela provisória. Faz assim, dá curatela provisória que resolve o problema da pessoa e suspende o processo até que o juízo consiga ir lá fazer audiência. Beleza? Mas concordar de curatelar sem olhar no olho da pessoa, o próximo é você. O próximo da lista é você. Então, é só para a gente ter noção do que a gente precisa perceber, que esses temas que nós vamos abordar, de fato, hoje, e eu espero que seja por pouco tempo, eles carregam um grande hiato. Um hiato entre o que se faz na teoria, o que a teoria propõe e o que se faz na prática. Infelizmente, talvez, então, seria bom a gente ter a exata noção do que se trata, para a gente poder avançar. Coloca, então, para mim. Então, vamos começar falando do EPD. Eu não poderia começar, senão, lembrando para vocês as raízes do EPD. Põe, por favor, na página inteira. Agora, vamos lá. Eu queria começar, então, lembrando as raízes do Estatuto. Esse Estatuto e as suas raízes vem de ali, ó. Código de Processo Civil de 39. Então, olha só de onde vem. CPC de 39. Do CPC de 39, passa para o CPC de 73. E agora chega no CPC de 2015. E o que tem lá no CPC de 2015? Ali comigo. Procedimento de jurisdição voluntária. Procedimento de jurisdição voluntária. Ou seja, as mudanças implementadas pelo EPD, sob o ponto de vista da curatela, são mudanças num procedimento de jurisdição voluntária. Eu sei que muitos colegas ainda pensam, isso é comum, comum no jurista brasileiro, que jurisdição voluntária é um procedimento não contencioso. E, por não ser contencioso, ele seria, literalmente, o vale-tudo. Não é verdade. Eu quero lhes chamar a atenção para dois dispositivos do Código de Processo aplicáveis, não só na curatela, mas em todos os procedimentos de jurisdição voluntária. Todos os procedimentos de jurisdição voluntária. Até porque, perceba comigo, jurisdição voluntária não tem litigiosidade, mas é processo. E, se é processo, obedece o devido processo legal. Então, dois dispositivos chamam a atenção. Primeiro, que eu quero lembrar a todos sempre, é jurisdição voluntária você está atuando? Não esquece do 721. 721. Que expressamente dispõe, nos procedimentos de jurisdição voluntária, precisam ser citados todos os interessados. Citados todos os interessados. Ou seja, nós precisamos citar todos os interessados nos procedimentos de jurisdição voluntária, porque é processo. E, porque, sendo processo, as pessoas têm o direito de precaver os seus interesses jurídicos. Isso vale para a curatela, isso vale para todos os procedimentos de jurisdição voluntária. Deixa eu lembrar de um. Um procedimento de jurisdição voluntária, que a gente vai falar na sequência, né, daqui a... no nosso terceiro encontro, daqui a três semanas, é o procedimento que eu quero me referir, é o procedimento de retificação de nome. Ele também é jurisdição voluntária. E tem um caso muito curioso, que está se tornando um tanto quanto frequente. E aí, eu tenho percebido, através de conversas, muitas vezes as pessoas vêm falar comigo, é o procedimento de retificação de nome para a inclusão de sobrenome de padrasto ou madrasta. Padrasto ou madrasta. É a Lei 11.924, de 2009. Esta Lei, 11.924, de 2009, permite a qualquer enteado ou enteada acrescer ao seu o sobrenome do padrasto ou madrasta. Só para chamar a atenção, isso não estabelece parentesco. O enteado ou enteada, ele continua sendo o filho de quem ele é. É apenas e tão somente um acréscimo de sobrenome. Ou seja, a paternidade e a maternidade ficam preservados. Herança, alimentos, parentesco, tudo continua sendo travado com os pais. Mas aquele sobrenome servirá, tenho para mim aí uma opinião pessoal, aquele sobrenome servirá muito mais como uma espécie de homenagem. Uma homenagem ao padrasto ou à madrasta, que, sabemos nós, não é incomum, não é infrequente na sociedade brasileira, padrastos e madrastas que criam os enteados, que colaboram na educação existencial, materialmente, que são mais pais do que os pais. Não raro. Então, para essas pessoas, é possível acrescentar o sobrenome. É possível. Aí, quando você conferir o texto da Lei nº 11.924, aí você diz assim, ah, já sei, é o padrasto ou a madrasta do fulano ali que eu conheço, que está presente, que cria e tal. Pois é. Aí, o enteado, o enteado, um dia, às vezes, eu quero pôr o sobrenome do meu padrasto, da minha madrasta. Valeu. Pode. Aí, você vai lá no texto da lei para fazer o requerimento e lê assim, o acréscimo de sobrenome de padrasto ou de madrasta depende, um, decisão judicial, já sei, então eu vou ter que requerer, através de jurisdição voluntária. No caso da Bahia, a nossa competência aqui na Bahia é a vara de registros públicos. Então, competência da vara de registros, eu tenho que requerer autorização judicial, se o enteado ou a enteada for menor de idade, vai ouvir o Ministério Público, se for maior de idade, não vai ouvir, e aí, por jurisdição voluntária, acrescenta. Aí, você continua lendo. Aí, o texto de lei diz assim, é preciso o consentimento do padrasto ou da madrasta. Aí, você já sei. Então, eu vou requerer a citação. É um procedimento de jurisdição voluntária, não tem réu. Então, é o fulano de tal, requerendo a retificação do seu registro ao juiz. Mas, nos pedidos, você vai ter que requerer a citação do padrasto ou da madrasta. Porque a lei diz que ele vai ter de consentir. A não ser que você já tenha obtido consentimento antes, e junte na inicial, perfeitamente. Se você já o fez, agora não precisa mais requerer a citação, porque o documento já acompanhou a inicial. Beleza. Isso é só isso? Não. É que se o enteado ou enteada for menor de 18 anos, os pais dele estão no exercício do poder familiar. Não estão? Não está na lei, não. A lei não diz sobre a necessidade de consentimento dos pais. Mas eu que vou lhe perguntar. Os pais precisam ser citados? Se o enteado ou enteada for menor de 18 anos? Claro que sim. Porque eles não precisam consentir, já que a paternidade e a maternidade não serão atingidos. Mas eles precisam ter conhecimento da ação. Já que eles estão no exercício do poder familiar. Artigo 721. Serão citados todos os interessados. Então, todos os interessados na decisão judicial que será proferida na jurisdição voluntária, todos eles precisam ser citados. Um deles são aí os pais, no exemplo da ação de acréscimo de sobrenome de padrasto. Claro que, muitas vezes, essa ação já vem com a mãe, normalmente. A mãe já vai assistindo, representando o menor ali. Então, quando a mãe já vem, só precisa citar agora o pai. Já que o pai, de todo modo, está no exercício do poder familiar. Isso é assim. Cristiano, e se o pai não consentir? Não mudou nada. Porque, se houver prova, o juiz pode, de fato, acrescer o sobrenome. Agora, convenhamos também que esse pai pode apresentar ao juiz algum argumento razoável, né? O pai pode dizer, por exemplo, pensando alto, o pai pode dizer assim, olha, nem tem tanto tempo assim que esse meu filho se relaciona com esse padrasto. Essa relação aí tem só meses ou pouco tempo. Não tem ainda uma afetividade a justificar o acréscimo. Ou o pai pode dizer assim, olha, essa minha ex-mulher já casou três vezes, meu filho vai ter o sobrenome de cada um? Vai aparecer o nome do Dom Pedro I, né? Então, entendam, o que eu quero dizer é assim, vai que o pai arruma um motivo razoável, ele tem de ser citado para poder ter conhecimento e falar para o juiz. Embora não seja necessária a sua anuência, mas vai ser preciso a sua citação. Então, jurisdição voluntária, primeiro ponto, não esquecer, precisam ser citados todos os interessados. Isso vale para curatela, vale. Porque na curatela pode ter, eventualmente, interesse de alguém. Pode. E quando tiver interesse de alguém, eles serão citados. Eles serão citados. Aí, o interessante, olha, daqui a pouco a gente chega lá para falar da legitimidade, mas uma das pessoas legitimadas para requerer a curatela é o diretor do estabelecimento onde a pessoa está internada. Muito isso acontece, né? As famílias, às vezes, abandonam aquela pessoa no estabelecimento, infelizmente, tal. Aí, se a ação vier através do diretor do estabelecimento, devem ser citados os filhos. Para que os filhos tomem conhecimento de que o seu pai ou a sua mãe vai ser curatelado. Vai para o regime de curatela. Então, essa questão da citação de todos os interessados, independe de ser ou não jurisdição voluntária. 721 do CPC, na jurisdição voluntária, devem ser citados todos os interessados. O outro artigo que me chama a atenção, esse é um poderosíssimo instrumento à disposição aqui da Defensoria Pública, porque eu sei que aqui chegam os casos mais estranhos do mundo, né? Então, como chega muito caso estranho, você diz assim, como é que eu vou dar jeito nisso? Se você estiver em jurisdição voluntária, como é o exemplo da curatela, esse dispositivo vai ser grande amigo seu. 723, ele estabelece que nos procedimentos de jurisdição voluntária não se está adstrito à legalidade estrita. E é possível o julgamento por equidade. É possível o julgamento por equidade. Aqui me permitam a brevíssima digressão. Todos conseguem lembrar do que é equidade? Bom, equidade, vamos recubrar rapidinho. Equidade é a ciência do bom, do justo, do virtuoso. Aquilo que é bom, justo e virtuoso é aquilo que é equitativo. Na verdade, a expressão equidade vem de uma obra muito antiga de Aristóteles. Lembram de Aristóteles? Platão, Sócrates I, Platão, Aristóteles. Então, Aristóteles foi o primeiro filósofo daqueles gregos clássicos a escrever, a deixar registros escritos. Sócrates não escreveu nada, até porque prenderam e mataram ele, né? Não deu tempo e ele ficava perguntando muito, e aí escreveu pouco. Platão só teve escritos depois da morte dele por terceiros, mais ou menos como Jesus Cristo. Não foi ele que escreveu alguém, disse, olha, ele falou isso e eu o vi. Esse é Platão. Aristóteles escreveu durante a vida. Então, é onde se tem o maior volume de fidelidade das ideias. Um dos livros de Aristóteles, aliás, para quem não sabe, foi quem educou, foi professor de Alexandre, o grande. O primeiro que conquistou do Ocidente para o Oriente, era discípulo de Aristóteles. Bom, Aristóteles escreveu um livro chamado Ética Anicômaco. Esse livro continua sendo vendido até hoje, aqueles pocket, custa R$ 9,90 e tal, aqueles livrinhos baratinhos. Nesse livro, Aristóteles escreveu Ética Anicômaco. O Nicômaco era o filho dele. Aliás, é um nome horroroso para pôr no filho, né? Nicômaco. Ele escreveu esse livro, Ética Anicômaco, porque ele disse que ele queria dizer ao filho dele o que ele gostaria que o filho atentasse para o futuro. Então, nesse livro, ele diz assim, Nicômaco, a verdadeira virtude de um ser humano é a moderação. E aí ele constrói essa ideia de, olha bem, quanto serve para nós, justiça é quitativa. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Que é uma expressão que vem desse livro, só que o original do latim não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É uma expressão latina que diz assim, em médio virtus. A virtude está no meio. Então, a virtude é o equilíbrio. Só que aí, quando a gente vai buscar isso agora, lá em Aristóteles, justiça é quitativa. É o que é? Equilibrado, razoável, ponderado. Só que aquilo que é justo, bom, razoável e ponderado para mim, necessariamente é justo, bom, razoável e ponderado para cada um de vocês? Ou seguramente o nosso conceito de equidade varia de uma pessoa para outra? Então, o conceito de equidade carrega consigo um alto grau de subjetivismo. E este alto grau de subjetivismo faz com que, no sistema jurídico, a gente tenha muito medo da equidade. Muito medo. Por quê? No sistema jurídico, entregar a equidade ao juiz é tornar o sistema inseguro. Todos concordam ou não? Então, o artigo 140 do CPC, 140, diz assim, artigo 140, parágrafo único, o juiz só julgará por equidade quando autorizado por lei. Quando autorizado por lei. Todos concordam ou não? 140, parágrafo único, o juiz só vai julgar por equidade se a lei permitir. Gente, vocês concordam ou não? Porque se a gente permitir que ele saia julgando por equidade pela cabeça dele, vamos sair de baixo. Porque aquilo que é razoável e justo para ele não necessariamente será para cada um de nós, muito menos para as partes. Então, o juiz só pode julgar por equidade nos casos previstos em lei 140, parágrafo único. Agora, você jamais conseguirá interpretar esse artigo 140, quem tiver com código, já faça uma missãozinha aí e faça uma remissão desse 140 para o artigo 8º. Esse artigo 8º é, para mim, um dos melhores artigos do código. Ah, eu vou contar aqui rapidamente a história desse artigo 8º. Eu sei que o cara de quem eu vou falar agora, ele é muito polêmico. Então, é bem provável que vocês aqui tenham paixões ou ódio por ele. Por quê? Com ele não tem meio termo. Ou ama, ou odeia. Odeia. É um cara muito famoso. Agora, ele tem uns textos bem polêmicos, bem ácidos. E foi ele quem deu em sejo a esse artigo 8º. Esse artigo 8º do CPC substituiu o artigo anterior, todo mundo aqui estudou pelo código anterior, não foi assim? Aí, no código anterior, você lembra uma expressão que dizia assim, era o artigo 131 do código de 73, dizia assim, o juiz julgará de acordo com o seu livre convencimento motivado, que os autores na doutrina do processo civil chamavam de livre persuasão racional. Agora, pensa comigo. Livre convencimento motivado significa ele se convence, mas ele tem que fundamentar o porquê se convenceu. Não é mais ou menos isso? Bom, gente, se o convencimento é livre, a persuasão é racional ou irracional? Se é sincero, se o convencimento é livre, ele só precisa dizer o que foi. A persuasão que nós fizemos sobre ele é racional ou é irracional? Já conseguiram alcançar? É irracional! Porque se fosse irracional, ele não poderia se convencer livremente. Ele teria que ter um parâmetro, uma baliza de convencimento e percorrer o caminho. Então, o CPC Novo estava sendo gestado no Congresso. Essa história agora, mais ou menos nos anos de 2014, 2014 diz 2015. Aí, o texto mantinha livre convencimento motivado. E aí, esse cara escreve um texto no Conju, quem tiver curiosidade para ler, ele publicou uns dois ou três aquelas coluninhas do Conju. E aí, ele meteu o pau. É a cara dele. O nome dele é Lenis Treck. E aí, o Lenis Treck começou. Começou aquelas campanhas avassaladoras dele, dizendo, olha, isso é um absurdo, por quê? Como é que um código que é publicado em plena democracia permite que o juiz decida pela sua cabeça? Quem é o juiz para decidir pela sua cabeça? E o Lenis Treck bateu tanto, bateu tanto, bateu tanto, que a comissão debateu no Congresso, tirou a expressão livre convencimento motivado que não existe mais no CPC. Em nenhum artigo. Todos os artigos retiraram a expressão livre convencimento motivado. Gente, cada dia que eu dou curso nos tribunais para isso, eu fico olhando para a cara do juiz, porque assim, é um olhando para o outro. Se coçando. E aí, um dia, eu nunca esqueci isso, ficou tatuado na minha memória. Eu estive no Tribunal de Rondônia. E aí, terminou o curso e tal, os juízes gentilmente me levaram para jantar. E aí, no jantar, tinha um juiz, assim, que tinha sido meu aluno, pelo presencial, pelo telepresencial, pelo online e tal. E aí, ele falou assim, professor, mas eu fiquei tão triste com o que o senhor falou hoje, quer dizer que não é mais livre convencimento motivado. Eu falei, não, rapaz, pois é, não é, não pode ser, isso é um absurdo, né? Como é que pode? Um negócio tão irracional, como é que se chama de irracional e tal? Ele falou para mim, logo na minha vez, eu acabei de passar, agora tiraram esse negócio. Quando eu era advogado, os caras faziam comigo, não é o que eu vou fazer, tiraram? Eu falei, pois é, para a sorte da população de Rondônia, tiraram, para você não fazer com os outros. Mas vamos lá, tirou de tudo, e aí substituiu, substituiu por que expressão? É o artigo oitavo. O juiz julgará com base na legalidade. Melhor não podia ser. Na legalidade. Gente, ficou complicado. Acabou. Não tem, não tem mais, livre convencimento motivado, não tem persuasão racional, o juiz julga com base na legalidade. Aí, assim, problema agora é que a gente vai lembrar de Roma, né? Dura Lex, Sede Lex, Caramba, Cristiano, e todos esses avanços que nós conseguimos nos últimos tempos, de interpretação com dignidade, proporcionalidade, está tudo no artigo. O artigo diz assim, que é o artigo, é o artigo que o Lenin Streck propôs. Ele diz, o juiz julgará com base na legalidade. Aí ele acrescenta, proporcionalidade, razoabilidade, ponderação de interesse e dignidade. Então, ele acrescenta todos esses mecanismos de interpretação. Mas quando ele diz, o juiz julgará com base na legalidade, o recado está claro, não está? Não me venha falar do seu convencimento. Você julga com base na lei. Esse é o oitavo. Aí, do oitavo, aliás, só para terminar a história, o Lenin Streck ganhou a medalha do Congresso, por causa desse artigo. Porque elegeram esses como um dos principais artigos de compreensão democrática do processo. Na medida em que se tirou do juiz a ideia de um convencimento personalíssimo. E legalidade é construído pelo diálogo, pelo debate jurídico. Então, o Lenin ganhou outro dia aí uma medalha por conta dos textos que ele escreveu que motivaram esse artigo. Mas vamos lá. Então, artigo oitavo, o juiz julga com base na legalidade. E o meu convencimento, 140, só quando a lei permitir. Só quando a lei permitir, você me diz o que é que você pensa sobre sentimento de justiça. Equidade. Se a lei não permite, guarde para você. Legalidade. Ficou claro ou não? Pronto. Só para terminar essa história, tem um caso agora recente. É um juiz no Paraná. E o caso é curiosíssimo. Uma, tem aquela decisão do Supremo, a gente vai falar isso lá no nosso encontro sobre registros. Tem uma decisão do Supremo que autorizou mudança de nome e de estado sexual no cartório. Resolvá no cartório e muda o nome de estado sexual. Aí, na decisão, os ministros, essa decisão não foi publicada até hoje. Já se sabe a decisão, todo mundo sabe qual é, a emenda foi publicada, só que não se conseguiu até hoje terminar o voto. Porque os ministros reconheceram por unanimidade o direito de fazer a mudança independente de cirurgia. Reconheceram por maioria de 7 a 4, 8 a 3, que não precisa de decisão judicial. E a última parte foi 6 a 5, que pode também mudar a criança e a adolescente. a gente tem que juntar as notas taquigráficas para conseguir fazer o voto e publicar. Então, não publicou. Só que, como tem efeito vinculante e a notícia já saiu, a parte que é incontroversa já passou, que é a que muda em cartório. Então, o CNJ disse, olha, já pode mudar em cartório. Mas, por enquanto, eu não vou permitir que mude para criança e adolescente, porque, para criança e adolescente, a minha decisão ainda não disse como vai ser. Então, vamos aguardar a decisão. Enquanto a decisão não vier, se for criança e adolescente para mudar o gênero, criança e adolescente transgênero, muda na vara de registros. Se for maior de idade, muda no cartório. Razoável, senhor Nascido, não? Espera a decisão. Quando a decisão vier, a gente vê o que vai fazer. Ótimo. Aí, Paraná, vara de registros, lá vem um pai e a mamãe pedindo a mudança, porque a criança foi diagnosticada como transgênero e já é transgênero e tal. Muito bem. O juiz diz assim, indefiro. Indefiro porque eu entendo que o Supremo errou. A gente, essa decisão está na internet, o Google só vota aí. É algum Deus que mora no Paraná, que a gente não sabia que Deus era Paranáense. É mais um Deus do Paraná. E aí, o cara disse assim só, eu discordo, eu acho que o Supremo partiu de premissas falsas, chegou numa conclusão falsa, e eu não autorizo. Porque o meu convencimento é de que isso não é bom para aqueles... Ele conseguiu rasgar o CPC todo, né? Porque o convencimento dele é irrelevante. A decisão do Supremo tem efeito vinculante. Se tem efeito vinculante, tem força de lei, entra no princípio da legalidade. Controle de constitucionalidade concentrada tem efeito vinculante. Tem força de norma. Então, é exatamente isso que se quer coibir. A ideia do artigo 8º é dizer, juiz, esquece suas convicções e julga com base na legalidade. Essa é a ideia central do artigo 8º. E o 140 vai dizer, equidade nos casos previstos em lei. Um dos casos previstos em lei, jurisdição voluntária. Na jurisdição voluntária, o juiz pode decidir por equidade. Então, curatela é jurisdição voluntária, jurisdição voluntária pode ser decidida por equidade, 723, não está adestrita à legalidade e exige a citação de todos os interessados. Pois bem, com esta menção, então vamos agora ao que interessa. E a curatela está disciplinada por onde? Quais são os artigos que eu vou usar na hora que eu for propor ou acompanhar uma ação de curatela? Ei, problema danado. Vamos lá. Infelizmente, aqui não tem um quadro para eu riscar. Porque se eu riscar, se eu pudesse riscar, era só para eu mostrar para vocês uma cronologia curiosa. Já quem está sem quadro, vá acompanhando comigo as datas. Tem? Oi? Ah, então está ótimo. Muito obrigado. Mas enquanto ela não consegue, vamos lá. acompanha comigo essa cronologia. O Código de Processo Civil foi publicado em março de 2015. Março de 2015. Com vacácio-leges de um ano. Conta comigo, então. Se ele foi publicado em março de 2015 e ele tem vacácio-leges de um ano, significa? A norma já existe? Existe ou não existe? Existe, mas ela só começa a ter vigência um ano depois. Março de 2016. Confere ou não? Mas essa norma já existe? Em julho, junho, julho, julho, mês 7, de 2015, é publicado o EPD. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele é publicado em julho. Com vacácio-leges de 180 dias. Se ele teve a caça-leges de 180 dias, ele entrou em vigor em janeiro. Ou seja, ele existiu depois, mas entrou em vigor antes. Não são, para a nossa sorte, muitos os dispositivos. Não são muitos. São poucos. mas em alguns dispositivos, o CPC e o EPD conflitam. Existem conflitos entre o CPC e o EPD. Em várias passagens. Assim, para a nossa sorte, não são muitos. Não são muitos. Agora, se você me perguntar, e aí, quando tiver conflito, faz o quê? Qual dos dois eu vou aplicar? Quer mais? Se você ainda fizer consulta, na hora que você estiver preparando o seu material, se você abrir o professor Google e pedir para ele lhe dar um texto atualizado, aí você vai tomar um susto de vez. Se você abrir o site do Planalto, o site do Planalto dá que o CPC revogou o EPD. Então, você vai encontrar vários dispositivos revogados no EPD pelo CPC. Revogou? Aí você diz, então, peraí, vou tirar dúvida. Agora eu abro o site do Senado. Na hora que você abrir o site do Senado, dá que o EPD revogou o CPC. Nem o Planalto e o Senado sabem quem revogou. Nenhum dos dois. Obrigado. Então, aqui, bota aqui no meio, tá ótimo, Obrigado. Então, é o seguinte, olha, o CPC, ele foi editado em março de 2015 para entrar em vigor em março de 2016. O EPD é editado em julho de 2015 para entrar em vigor em janeiro de 2016. Esse é o problema. Quem revogou quem? Dois dispositivos que eu vou apresentar agora. Primeiro problema, a questão da legitimidade. Por que a questão da legitimidade? Por quê? O EPD, o EPD, alterando o Código Civil, é o artigo 1767 do Código Civil. 1767, 1768, por favor, alguém tira dúvida para mim, só para a gente não ter o artigo errado. 1768, se não me engano. Então, artigo 1768 do Código Civil dizendo assim, quem são as partes legitimadas para propor a ação de curatela? Quem é que pode chegar aqui para dizer, olha, eu quero curatelar? Aí ele vai dizendo, os parentes, lógico, né? Os parentes, o cônjuge ou companheiro, o tutor, o Ministério Público. E aí, o EPD cria uma legitimidade para mim sensacional. Sensacional. Não sei se algum colega aqui já teve oportunidade de ter um atendimento desse. É a ação de curatela requerida pelo próprio curatelando. Ele mesmo, eu quero ser curatelado. Eu não me sinto seguro para atuar sozinho na vida. Eu preciso de alguém para me proteger. Então, o próprio curatelando é um 7, Rosana? Legitimidade. Isto. Não, do CPC. Eu quero do Código Civil. Então, do Código Civil, é um 7, meia oito. Um 7, meia oito do Código Civil. Quem pode requerer curatela? Então, vamos lá. Aí, a autocuratela pode ser requerida pela própria pessoa. Esse é o Código Civil com a redação dada pelo EPD. Tudo bem até aqui? Aí, isso entrou em vigor em janeiro de 16. Vem em março de 16, entra em vigor o Código de Processo. artigo 747, que Rosana já achou aí. 747. Sabe o que está escrito lá? Estão legitimados o cônjuge ou companheiro, igual. Os parentes, igual. O tutor, igual. O Ministério Público, igual. Aí, vocês falam, faltou a autocuratela. Faltou. O Código de Processo não fala, mas fala de outra pessoa. O diretor do estabelecimento onde a pessoa com deficiência estiver internada. Então, olha que curioso. O CPC, 747, legitima o diretor do estabelecimento, mas não legitima a própria pessoa. O EPD, legitima a própria pessoa, mas não legitima o diretor do estabelecimento. Quem revogou, quem ficou. Entenderam a questão? Quem revogou e quem ficou. Bom, para mim, hoje, sob o ponto de vista da técnica processual, me ouça bem para entender o que eu estou a falar. Não é um livro prático, mas é um livro de quem gosta de ser. Eu gosto de processo civil muito. Desde a faculdade, eu já gosto. Processo civil é uma coisa bacana para mim. Compre o melhor livro de processo civil que eu vejo. Quer dizer, que na verdade, não é um livro de curatela. É uma coleção, só que é um volume só da coleção que você vai comprar. Um volume só. É uma coleção. Comentários ao código de processo. É o volume dos procedimentos de jurisdição voluntária. Então, você vai encontrar no volume todos os procedimentos de jurisdição voluntária comentados artigos por artigo. E é, inclusive, a curatela. Para mim, processualmente falando, técnica de processo, ninguém escreveu melhor. É da editora Forense, o livro, e o nome do autor é Robson Renaud Godinho. É um rapaz do Rio de Janeiro. Robson Renaud Godinho. Este livro chama Comentários ao Código de Processo Civil Editora Forense. Nesse livro, o Robson Renaud comenta, repito, todos os procedimentos de jurisdição voluntária, inclusive a curatela. No comentário da curatela, o Robson Renaud diz assim, este conflito entre o EPD e o CPC deve ser resolvido em favor do EPD. Diz o Robson Renaud. Por quê? Quer dizer assim, olha pra mim aqui. Por quê? Olha só. O CPC entrou em vigor depois. É verdade. Mas a vigência não se confunde com a existência. Basta a gente lembrar dos constitucionalistas pra recordar que uma lei existe a partir do momento da promulgação. Quando promulgada, a lei existe. E se ela já existe com a promulgação, significa a vigência é somente a eficácia. Então a lei já existe aqui. Razão pela qual a lei posterior é o EPD. É o EPD. é a lei posterior. Então essa é a posição do Robson Renaud. Percebam? Uma posição bem técnica. Mas ele, e por isso, inclusive, eu gosto do livro dele, numa honestidade intelectual sensacional, ele diz, ele escreve no livro, a minha opinião, embora ele diga no livro, é, pra mim, a mais sensata, a mais técnica, eu reconheço. Não é a majoritária. E aí diz ele, qual é a posição majoritária? Por acaso, agora eu vou dizer o que eu escrevi. É a minha. Mas a minha é a de Didier, que também escreveu. Então, Fred Didier, eu, o Flávio Tartucci, nós compartilhamos numa posição que é menos técnica, mas ao meu ver, mais concreta, mais prática. E essa é a posição que prevalece hoje na jurisprudência. Nenhum dos dois está revogado. Os dois estão em vigor. utiliza-se a norma que for mais favorável à pessoa com deficiência. Pronto. Por quê? Ao invés de usar o critério da anterioridade, nós estamos usando o critério da especialidade. Norma especial afasta a norma geral. Eu só descobrirei qual é a norma mais favorável no caso concreto, então eu só posso dizer qual é a norma mais especial casuisticamente. Então, ao meu ver, nestes casos, não há revogação, mas sim complementação, utilizando o critério da especialidade. Então, para mim, utilizando o critério da especialidade, a legitimidade é tanto da própria pessoa quanto do diretor do estabelecimento. Ambos terão legitimidade e a ação que eventualmente a defensoria propuser pode ser proposta em nome do curatelando, do próprio curatelando, então uma espécie, vamos chamar assim de autocuratela, mas pode também ser proposta em nome do diretor. Além daqueles outros cuja legitimidade é incontroversa. Os familiares, qualquer familiar, inclusive por afinidade, inclusive por afinidade, os dois códigos estão dizendo, inclusive por afinidade, o cônjuge ou companheiro, o tutor, o Ministério Público, esses são legitimados indiscutivelmente. Então, esse foi o primeiro problema que surgiu de harmonização entre o CPC e o EPD e o segundo problema, eu vou usar a mesma solução para o segundo problema, é o problema envolvendo o Ministério Público. É que, se vocês conferirem agora, o artigo 1769, 1769 do Código Civil, 1769, do Código Civil vai dizer assim, o Ministério Público está legitimado para a ação de curatela e aí ele diz assim, nos casos de doença mental, doença, é uma série de coisas, deficiência física, mental, intelectual, sensorial, papapapapa, bastando que nenhum dos parentes tenha promovido a ação. Então, é um artigo bem genérico. O Ministério Público estaria legitimado sempre, só que aí vem o CPC, aí o Zona pode conferir, é o 748 agora, é aquele artigo vizinho. 748 é o artigo seguinte do CPC, diz assim, o Ministério Público só estará legitimado para curatela se for doença mental grave. E aí você veja, doença, primeiro, ele restringe a doença mental e aí você se lembra que o artigo 2º do EPD, o artigo 2º do Estatuto, ele diz assim, o conceito de deficiência não necessariamente é um conceito de deficiência mental. Essa deficiência pode ser física, mental, intelectual e sensorial. física, mental, intelectual e sensorial. Portanto, existem quatro diferentes tipos de deficiência expressamente mencionadas no artigo 2º do EPD, física, mental, intelectual e sensorial. Para mim, portanto, o Ministério Público estaria legitimado em todos os casos por causa do artigo 1768. Embora o 748 diga o 748 do Código de Processo, eu diga, ele só está legitimado quando houver doença mental grave. Eu elimino o 748 e aplico o outro lá porque ele se torna mais protetivo, amplia a legitimidade, o que facilita a proteção das pessoas com deficiência. Eu me valho, portanto, mais uma vez no critério da especialidade. Aliás, essa expressão doença mental grave, gente, é completamente ultrapassada. Mas, de onde é que tiraram isso aí? Eu vou lhe dizer de onde. Quem escreveu essa expressão doença mental grave escreveu por causa do Código Civil de 16. O Código Civil de 16 dizia o Ministério Público só estará legitimado quando houver loucura furiosa. E aí, eles trocaram a expressão loucura furiosa por doença mental grave. As duas expressões são completamente ultrapassadas. O Ministério Público está legitimado, é o EPD, em qualquer caso de deficiência. Esta é a interpretação que me parece mais concentrânea com o critério da especialidade. Então, essa é a ideia. Como eu disse, eu fui colocando jurisprudência passo a passo de tudo. Então, já está aqui a jurisprudência. Por que está aqui? Para você ver. É o que está prevalecendo. Na doutrina e na jurisprudência, hoje, é o que prevalece. É o que prevalece. É o entendimento de que a ação de curatela se submete ao mesmo tempo ao EPD e ao CPC. O EPD e o CPC juntos disciplinam o procedimento de curatela. Até porque, sejamos muito sensatos, não tem motivo para a gente abrir mão de um, né? Se os dois podem nos ser vantajosos, por que a gente vai abrir mão de um? se a solução do que você precisa no processo pode vir do diploma que você quer abrir mão. Então, não me parece producente que se abra mão de qualquer dessas normas. É a minha posição, é a do Flávio Tartucci, do Fred Didier, eles dois também escreveram desse tema e também partiram dessa mesma solução. Bom, outro problema, outro problema é a nomenclatura. Qual é o nome correto? É a ação de curatela ou a ação de interdição? Um enormíssimo problema. O nome é curatela ou interdição? Olha, é... Eu tenho pra mim que o direito é muito simbólico. Muito simbólico. Eu não sei se é por quê. Eu li com tanta atenção aqueles livros do Dan Brown. Sabe o Dan Brown? Vocês lembram qual é a matéria que leciona o personagem principal do Dan Brown? Ele é um professor, não é? Robert Langdon. Não é de história, não. De simbologia. Ele é professor de simbologia. E aqueles livros todos ali revelam a importância dos símbolos na vida das pessoas. Eu não tenho dúvida de que no direito não é diferente. Eu gosto muito de um cara que escreve sobre processo penal. É meu colega lá no SES, inclusive. E eu admiro ele. Eu comecei a gostar dele, embora eu nunca tenha gostado de processo penal. Mas dele eu gosto porque eu li uma vez no livro dele uma explicação extraordinária quando ele falava sobre a cena do julgamento no processo penal. e ele dizia que por mais poderoso, rico que esse réu seja, ele já entra no processo penal perdido. Porque ele entra no tribunal, na sala de audiência, e vê o acusador dele com o dedo em riste e sem parar de falar do lado do juiz. E o advogado dele do lado dele, distante do juiz. sendo que toda vez que o acusador dele quiser falar com o juiz, não precisa mais do que se dirigir ao ouvido. Enquanto que o defensor dele, o advogado dele, precisa levantar o dedo e esperar pacientemente o juiz dar a palavra. Quem ganhou e quem perdeu, já acabou o julgamento. Para o réu ganhar só uma conspiração divina ou um direito muito bom. Então o que ele quer dizer? Na maioria dos casos, o advogado de defesa ganhou. Mentira! O advogado de defesa entrou perdido. Quem ganhou foi o réu mesmo. O réu ganhou porque ele tem uma tese melhor. Porque ele é inocente, porque... Na dúvida, é pau no réu. Pau no réu porque o sistema conspirou para isso. O cara fala baixinho no ouvido do juiz, você quer o quê? É assim, na hora do depoimento, o promotor quer fazer um comentário sórdido, ele só precisa baixar a cabeça. E o juiz ouve. Outra coisa, aí diz assim, o senhor falou o quê mesmo? Ele responde outra coisa. Ou você acha que ele vai lhe dizer o que ele disse? E o que ele disse está dito. Esse cara chama Auri Lopes Júnior. E eu acho ele fantástico. E eu... E olha que eu posso falar com tranquilidade, né? Eu acho um absurdo o promotor sentar do lado. E acho que aquilo ali simbolicamente é uma quebra da isonomia, da paridade, de tudo. De tudo. Por quê? O réu já entra perdido. Outra coisa, se para a gente, nós que somos do direito, aquilo ali incomoda, gente, você imagina porque ele está sendo julgado. Não é por nós, não. Tira vocês, tira todo mundo dessa história, tira a OAB, a Defensoria. É pelo cara. É por ele que está sendo julgado. A mim parece que aquilo ali demonstra, é um exemplo de como o direito é simbólico. O direito vive de simbolismos. Então, como o direito é simbólico, eu quero me justificar agora, dar a minha opinião simbolicamente. Eu falei que no outro ponto, da questão da harmonia das normas, eu e Fred convergimos. Nesse ponto, eu e Fred divergimos. Fred entende que a melhor palavra para designar o nome dessa ação é interdição. Eu não concordo de jeito nenhum, por uma questão simbólica. Porque eu acho que interdição é de coisas. Você pode interditar um banheiro, você pode interditar um estabelecimento comercial, você pode interditar um vaso sanitário, mas interditar um ser humano? A mim parece extremamente agressiva a expressão interdição. interdição, porque dá a ideia de que aquela pessoa é uma coisa, é uma coisa que está sendo interditada, paralisada no tempo. A mim parece que a expressão curatela se mostra muito mais propícia. Agora, você diz assim, mas eu quero usar interdição, pode usar à vontade, é a palavra do CPC. O CPC usa interdição, o EPD curatela. Então, se eu for redigir uma ação, eu vou dizer que a ação é de curatela. se Fred redigir, ele vai dizer que a ação é de interdição. E está valendo as duas, porque o CPC usa uma coisa, o EPD usa a outra, e como eu acabei de dizer, os dois estão em vigor. Erro, não tem. Agora, para mim, é muito melhor dizer que a ação é de curatela, e que o que eu quero é curatelar aquela pessoa, do que eu dizer que eu quero interditá-la. E aí, a questão, eu volto a dizer, é uma questão simbólica. só pensa uma coisa, se um dia essa pessoa recuperar a sanidade mental, é raro, mas é possível. Será que era bom ela saber que ela foi interditada? Entenda o que eu quero dizer, ela foi interditada, paralisada no tempo. Ou seja, me parece sua expressão muito dura. Agora, bom, independente disso, o que interessa, e aí eu vou fazer coro, pelo menos nesse ponto aí, aí eu vou, eu vou aderir ao que diz Fred. Fred diz assim, olha, eu prefiro a expressão interdição porque é a que está no código de processo. Mas, o que interessa não é o nome, é o procedimento, que como nós já dissemos, é procedimento de jurisdição voluntária. Respeitado o procedimento, o nome não interessa, então chame de interdição, chame de curatela, o que vale para o processo é o procedimento, e será um procedimento de jurisdição voluntária. E a legitimidade? Pois bem, aí falamos destas questões relativas à legitimidade, uma vez mais. A legitimidade para requerer a ação de curatela é do CPC, o artigo 747, com o 768, falamos da harmonia deles dois, a mim parece que estão legitimados o próprio curatelando e o diretor do estabelecimento, e que o Ministério Público tenha uma legitimidade mais ampla. Bom, de todo modo, é certo que no direito, no direito as coisas são submetidas, não raro, ao crivo do diálogo, o direito é argumentação. E como toda argumentação, eventualmente, o importante é você ter conhecimento do que acontece, porque eventualmente você pode ter que impugnar uma curatela na posição de curador especial. E lá naquela posição de curador especial, eventualmente, você pode até dizer que o Ministério Público não tem legitimidade, porque ele só teria legitimidade no caso de doença mental grave, é o que está no CPC, sabendo que essa é uma posição hoje minoritária. Mas, argumento, é argumento, né, argumento, argumento é um negócio tão interessante, quando vocês tiverem um tempo, a leitura não é agradável, não, vou ser muito sincero, a leitura é densa, é um livro de filosofia muito profundo, assim, pelo menos uma leitura rápida. É que esse cara, ele escreve com sangue impressionante, o nome dele é Arthur Schopenhauer. O Schopenhauer, ele era tcheco de nascimento, polonês de nascimento, aliás, mas ele foi criado na Alemanha, naquela época, áurea dos filósofos alemães e tal. E o Schopenhauer, depois da morte dele, teve um livro escrito, que aqui está publicado no Brasil, e esse livro foi escrito graças aos herdeiros dele. Os herdeiros dele encontraram no quarto que ele trabalhava uma série de escritos, manuscritos, e aí, condensaram esses escritos e publicaram o livro. Então, é um livro bem fininho. Foram 38 escritos encontrados. E eram 38 escritos sobre teoria da argumentação. Veja como o direito é, né, argumentação. E aí, publicaram, tal, como o livro ficaria muito fininho, aqui no Brasil, as editoras que publicam, né, esse livro já está no domínio público há muitos anos, então, eles publicam e tem que fazer outra coisa para o livro ter alguma substância. Então, normalmente, eles botam a biografia do Schopenhauer, o livro no meio, e no final, algum professor, assim, escreve um texto sobre a importância que aqueles escritos teve na teoria da argumentação e tal. aqui no Brasil, como o livro está no domínio público, as editoras estão publicando com vários nomes. Uma publica, assim, A Arte da Argumentação, a outra publica sobre outro nome. Se alguém achar aí no Google, me diz aí com o nome que você achou. Agora, a edição que eu comprei há muitos anos, eu comprei até por conta do nome. Chama, olha bem, viu, livro sobre teoria da argumentação. 38 estratagemas pra ganhar um debate sem ter razão. 38 estratagemas pra ganhar um debate sem ter razão. Arthur Schopenhauer. Agora, quem comprar pra ler, já tá sabendo, assim, você vai ler, pula a biografia, lê depois, pula o texto, vai nos 38 estratagemas, mas mesmo assim, vou lhe lembrando. É livro de filosofia, tem uma hora que você vai ter que ler duas vezes, três vezes, pra poder acompanhar. Então, é uma leitura pesada, densa. Agora, são 38 estratagemas interessantíssimos pra nós no direito, porque ele começa a mostrar que muitas vezes quem ganha o debate não é quem tem razão, é quem usa o melhor argumento. Então, estratagema é tem hora pra eu apresentar o meu argumento, tem hora pra eu dizer, tem hora pra eu não dizer, tem hora pra eu calar. E eu quero dizer, só, rapidinho, só tem uma parte do livro que é, gente, é fantástico, parece que ele, o Arthur Schopenhauer tá fazendo uma radiografia das relações familiares. ele diz assim, um dos estratagemas, é um dos primeiros até, se você vai dialogar com alguém que está lhe imputando algo que você de fato fez, um erro que você cometeu, um lapso em que você incorreu, e a pessoa está ali lhe argumentando, não esqueça de lembrar todos os erros que a pessoa cometeu, inclusive não tendo sido com você. informe o contraditório. Gente, a minha mulher faz isso todo dia. Ou seja, o que eu quero dizer é que, em verdade, nós precisamos perceber é que, às vezes, não é ter razão, mas é ter o melhor argumento. eu acho que eles vieram de fábrica já com o chip do Schopenhauer. Tem um outro argumento, tem outro argumento interessantíssimo, que ele diz assim, você vai debater com alguém que notoriamente tem mais conhecimento do que você sobre aquela matéria, não pare de falar. Não pare de falar. E se você não tem um argumento específico, vai para um argumento genérico. Então, assim, um exemplo, você vai debater sobre direitos humanos, mas a pessoa sabe muito mais do que você. fala logo do holocausto. Acabou. Quem vai discutir direitos humanos à luz do holocausto? Pronto, foi o holocausto, direitos humanos. Então, esse é o Schopenhauer. Gente, vocês entenderam que eu estou sendo muito poeril, né? O texto é muito mais do que um exemplo tão superficial quanto eu estou me valendo aqui, até para ser mais claro. Mas, enfim. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro, você precisa defender. Às vezes, eu vou defender o indefensável, arruma um argumento. Se não tem um argumento material, vai para o argumento processual. E aí, você pensa que direito é argumento. Vocês precisam pensar nisso, primeiro lugar. Segundo lugar, no CPC, isso vale muito para a defensoria, para os advogados, para o próprio MP. Mas, no CPC, tem um dispositivo que dá a nós, juristas, um direito de usar de tal maneira a teoria da argumentação fantástica. É o artigo 489, que fala das nulidades das sentenças. E, ao tratar das nulidades da sentença, quem tiver chegado lá no artigo 1º, só me confirma que se não é mesmo o parágrafo 1º, só que aí ele tem vários incisos, eu queria só para dizer o inciso certinho. Tem um inciso deste artigo 4689, se não me engano, no parágrafo 1º, dizendo assim, será nula a sentença, que, aí ele diz assim, uma parte, para mim, inclusive, é um dispositivo que eu amo profundamente, será nula a sentença que não abordar todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes. Todas as teses jurídicas. Por quê? Porque, não raro, o autor vai lá e faz assim na petição inicial, fundamentação jurídica, tópico 1, tal tese, tópico 2, tal tese, tópico 3. Aí, na defesa, a outra parte, estuda pra caramba, compra livro, faz pesquisa, consulta os amigos, os colegas, como é que eu me defendo? Aí, o cara, na defesa, responde os três argumentos do autor, porque o réu não tem chance, ele tem que responder um por um, o princípio da eventualidade, não é assim? E, depois de defender os três, ele, réu, apresenta um fato desconstitutivo do direito do autor. Então, o juiz teria que julgar quantas teses jurídicas? Três do autor, defendidas pelo réu, a do réu, que ele precisa formar na réplica o contraditório com o autor. Confere processualmente? A matéria jurídica dispensou a instrução, sentença, aí vem a sentença. O juiz bota assim na fundamentação. O que me convenceu foi o argumento tal. Argumento tal. E aí ele diz, isso, 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 julgo procedente ou improcedente o pedido. Aí as partes vão dizer, alto lá. Embarco de declaração. Você se omitiu do argumento tal que eu lhe apresentei. Resposta dele, eu não sou obrigado a abordar todas as teses jurídicas. Eu basta dizer que me convenceu. Não era assim? Acabou. Desceu a mansão dos mortos e não vai ressuscitar no terceiro dia. Eu estou dizendo pode morrer de raiva. Pode pedir ajuda aos estagiários. Pode fazer o que for, mas vai ter que abordar todas as teses jurídicas. Porque a sentença é nula e cabe em barco os declaratórios que não vão abordar. Isso me anima muito. Me anima. Porque eu acho que... Outra coisa, quem vai pagar o pato não é o juiz de direito, não. Nem é o juiz estadual, nem é o federal. Quem vai pagar o pato é o coitado do juiz de trabalho. Porque lá no juiz do trabalho o cara vem com A, B, C, D, Z1, Z2, Z26. Esse coitado da justiça do trabalho vai ter que responder um por um. Esse sim é um coitado. Agora, eu não tenho pena nenhuma do juiz, nem de direito, nem do juiz federal. Eu vou dizer por quê. Eu assisti uma palestra, eu estava em um evento em Recife com o Alexandre Câmara. Eu estava esperando ele terminar para eu falar. E o Alexandre estava falando desse dispositivo. Para quem não lembra, o Alexandre Câmara é desembargador no Rio de Janeiro. E o Alexandre Câmara disse assim no evento, eu acho o dispositivo excepcional, gosto dele. E aí nos debates, um juiz lá em Pernambuco levanta o dedo assim, mas desembargador, o senhor não acha que é um absurdo a gente ter que ser obrigado? Aí o autor apresenta três, quatro teses, o réu três, quatro teses. Aí ele vai e tira o exemplo do habeas corpus. No habeas corpus, por exemplo, o advogado defensor vem de lá, tese 1, tese 2, tese 3, tese 4, eu sei que não vou soltar, pega primeiro e resolvo. Aí ele disse assim, pô, eu sou obrigado a dizer não um por um? Aí o Alexandre Câmara disse assim, olha, você é obrigado sim, porque o nome disso é democracia. Ele perguntou, você respondeu. Aí ele disse assim agora, não pense que você é obrigado a escrever um tratado sobre cada tese. Você só precisa dizer porque você não se convenceu da tese. Você pode dizer sucintamente, mas dizer. E aí o juiz volta, gente, eu nunca esqueci, ficou na minha memória. Aí o juiz pega o microfone, mas desembargador, muitas vezes o argumento é pífio. Eu concordo com ele. Muitas vezes o argumento é pífio mesmo. E aí o argumento é pífio, e eu ainda sou obrigado a responder. Aí eu vou, senhor, eu pergunto ao senhor, se o argumento for ridículo, eu faço o quê? Aí o Alexandre Câmara pega o problema assim, indefiro porque é ridículo. Mas diga! O que você não pode é não dizer. Se acostume a embargar de declaração. É o primeiro, é o segundo, é o terceiro. Numa hora ele aprende. Mas se você não embargar nunca, ele não vai aprender nunca. Então seja um bom professor para ele. Seja um bom professor. Olha, é o seguinte, você tem que responder todos. Faltou um. Eu só vou apelar depois que você responder esse. Outra coisa, corre um risco desgraçado de você ganhar uma. Sabe qual? Ele respondeu os embargos declaratórios rejeitando. A sentença está nula. Sobe, manda voltar. Se você estiver na defesa do réu, que coisa linda, né? A sentença vai voltar, o processo vai subir, vai voltar. Tudo que o autor não quer. Então o que vai acontecer? Com o passar do tempo, até o autor vai embargar para forçar ele a dizer. É, porque o autor não vai querer perder o tempo. O autor vai dizer, juiz, pelo amor de Deus, diga não. É ridículo, eu indefiro. Para me diga. Se você concorda que é um problema cultural, ele acha que ele pode dizer o que ele quiser. É cultural, não é jurídico o problema nesse momento. Então, essa é a parte, o que eu mais gosto, que é o inciso eu 4. Esse é o parágrafo 1º, inciso 4. Esse é o que eu mais gosto. Agora, tem um outro inciso que diz que a sentença também será nula se o juiz deixar de aplicar a norma correspondente. é um texto assim, parecido com isso, não é bem assim. O juiz deixar de aplicar a norma correspondente. Tal, tal, tal. Muito bem. Agora vem a pegadinha. Norma ou precedente, Rosana? Você vai achar um dos dois. Aí vem a melhor parte agora. Vocês sabiam que no novo CPC, precedente tem força normativa, não sabe? Os precedentes. Não é jurisprudência. Pelo amor de Deus, vai entender, depois vai estudar o que é precedente o que é jurisprudência. Porque não necessariamente serão a mesma coisa. Jurisprudência pode ser divergente. Jurisprudência pode ser divergente. Precedente tem uma linha. Então, depois você vai notar agora. Precedente. Tem um precedente sobre o tema. Aí eu vou formular um pedido. Estratégia. Schopenhauer, teoria da argumentação. Estratagema. Eu sei que tem um precedente, por exemplo, do STJ sobre aquele tema. E eu vou dizer agora? Aí depende da minha estratégia. Eu posso dizer na minha inicial? Eu já estou te avisando, juiz, que tem um precedente. Eu estou te avisando que os tribunais superiores já se manifestaram e que a orientação é essa. Então, eu tenho que olhar se a orientação é aquela. Por exemplo, eu tenho que olhar se o precedente é divergente. Se o precedente é divergente, aí eu também vou pensar de que forma eu vou dizer isso. Eu não vou dizer que é divergente. Eu vou dizer que o meu é o mais bonitinho, né? Tal. Mas aí eu penso, se eu disser na inicial, eu já estou chamando a atenção do réu, que vai, talvez, arrumar o contra-gope. Judô. Eu dou o golpe, ele se abaixa, passa por baixo e me empurra de volta. Então, se eu dou um golpe aberto, eu posso tomar o contra-gope. Então, eu posso pensar, ou eu tenho um precedente tão bom que eu já empurrei e ele caiu. Pode. Eu logo, murro em você, você caiu. Vai pra lá. meu precedente é estonteante, escandaloso, pronto. Mas eu posso ter um precedente que me dê um contra-gope. Então, eu não digo nada nem isso é algo. Espero ele e guardo. Você guardo pra quando? Talvez nas alegações finais. Talvez eu guarde pros embargos. Por quê? Porque aí eu posso esperar. Deixa, pra ver se o juiz estuda. Se o juiz não estudou e julgou contra, eu vou pros embargos declaratórios. Faltou, vossa excelência, dizer o precedente. Aí agora você, embarca a declaração, diz, integre a sentença com o precedente. Porque o precedente é norma e você deveria ter aplicado de ofício. Tá nesse 489, a sentença é nula se deixar de aplicar precedente. Se deixar de aplicar precedente, então, estratégia. A gente tá falando de estratégia, então, é estratégia. Agora, claro, você aí vai ter que, aí cada um vai ter dentro da sua experiência processual e da sua maturidade, a convicção de qual vai ser o melhor momento. Aí você também vai ter que saber um pouquinho de psicologia pra saber quem é o juiz. Se o cara tá estudando, se não tá, se ele é um cara mais fechado ou mais aberto, porque aí você também vai calculando qual é o momento de mostrar a ele o precedente. Isso é um ponto. Outro ponto, aí você vê, e agora eu tô com medo, né? Porque quando eu tiver agora na posição de contestação, o cara veio com o precedente lá, o que é que eu vou fazer? Toda vez que você vai utilizar um precedente, pelo amor de Deus, esteja muito, muito, muito atento a um troço chamado, ó, conserta pra mim, há um troço chamado método distinguishing, distinguishing. E o que é isso aí? Método, obrigado, irmão, método distinguishing. distinguishing. O método distinguishing é, é uma forma de preservação da idoneidade do precedente. Preservação da idoneidade do precedente. Bom, de que forma eu vou preservar a idoneidade do precedente? Vamos lá. O precedente terá sua idoneidade preservada se você mantiver a ideia central dele respeitada. E aí surge o problema. Agora vai ser hora da terapia de grupo, viu? Se preparem todos. Não foge de ninguém agora. Vamos fazer terapia de grupo. Vamos assumir primeiro nossa parte. A verdade de cada um de nós. Quando você faz pesquisa de jurisprudência, você lê a emenda? Não é isso? quando muito o voto. E em nenhuma hipótese o relatório. Só que para você descobrir o precedente, você precisa ler o relatório. Só o relatório lhe dirá se aquela emenda é ou não aplicável ao seu caso. Só o precedente terá sua idoneidade preservada pelo método distinguishing. O que é distinguishing? Vamos na tradução. Diferenciação. Então, é um método de diferenciação. Distinção. Eu estou distinguindo o quê? Eu estou distinguindo o meu caso com o caso narrado naquele precedente. Com o caso narrado naquela emenda. Bom, eu vou lhe contar dois casos aqui para você entender. Primeiro, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Na Baiana, onde eu ensino, um colega saiu de licença e me pediu para ir para ficar lá com ele no lugar dele na reunião do colegiado. Tinha uma reunião do colegiado para decidir um bocado de coisa e tal. E aí, no meio da reunião, eu disse assim, olha, vai julgar agora um processo administrativo de um aluno que pediu, olha que coisa engraçada, segunda chamada de prova final. Segunda chamada de prova final. Ela disse assim, eu quero fazer a segunda chamada de prova final porque eu estava fazendo a prova final, na hora da prova final eu tive um mau súbito e aí eu passei muito mal, devolvi a prova para o fiscal, fui embora para o hospital, passei mal, eu preciso fazer de novo. E aí, ela junta o atestado e o professor lê o atestado do médico e diz assim, olha o que está escrito do atestado, ele diz assim, mais ou menos assim, atesto, diz o médico, que a fulana de tal, a aluna, no dia tal, o dia da prova, mais ou menos pela hora tal, que é mais ou menos a hora coincidente com a hora que ela saiu, que ela abandonou a prova, esteve neste hospital dizendo que estava passando mal. Foram feitos exames, nada se detectou e ela foi para casa. Entendeu a história ou não? Põe em votação, todo mundo, inclusive com o meu voto contra, não deferiu, está reprovada, ponto final. Aí o professor, o relator, faz a emenda. Aí diz assim, como é que o professor fez a emenda? Não cabe, segundo a chamada, de prova final. Entenderam não? Ele escreveu na emenda, não cabe, segundo a chamada final. Acordam, a unanimidade. Todos entenderam a história? Passa uns dois meses, era a véspera de São João. Aí eu vou lá de novo. Aí todo mundo com pressa para viajar, feriado, né, então, aí terminando, terminando, no último, aí o último, o cara faz assim, último processo para julgar. Aí o cara diz, ó, rapidinho, isso aqui já tem, já tem. Eu peguei o precedente e apliquei. Aí diz, qual é o precedente? Não cabe segunda chamada de prova final, processo número tal, quem julgou, aí todo mundo, ah, beleza, aí todo mundo levantando. Aí uma professora lá, levanta o dedo, ô professor, esse processo aí é daquela aluna fulana de tal? É. Aí a professora diz, eu não voto não. Porque o caso não é o mesmo. É como o caso não é o mesmo? Aí a professora diz, olha gente, vocês estão julgando errado, por quê? Essa aluna que está pedindo segunda chamada de prova final agora, é uma aluna que estava gestante, que no meio da prova começou a ter sangramento, sangrou. E aí, com medo do bebê descer, chamaram o SAMU. O SAMU pegou ela na ambulância, levou ela para o hospital, ela ficou uma semana internada, teve o bebê, prematuro, o bebê sobreviveu, ela sobreviveu, mas ela ficou tomando remédio no hospital e tal, passou um tempão, ela vai dizer assim, eu quero terminar a prova. Eu não terminei, porque eu praticamente pari. Aqui, todos entenderam a história, né? Aí ela diz, o caso não é o mesmo. E aí, é o mesmo, não é o mesmo, é o mesmo, não é o mesmo. Gente, foi uma confusão, uma confusão. E terminou como? Ela ganhou por um voto. Porque para mim, ela ganhou por um voto, significa todo mundo perdeu. Ninguém entendeu o que estava julgando. Eu disse a eles, depois eu falei, gente, se vocês não conseguem julgar aqui na faculdade, ele está esperando o que do Tribunal da Bahia? Aqui, não está, aqui que é o lugar do pensamento. Faz isso. Espera o que? Espera o que? Porque ninguém conseguia ouvir que o caso não era o mesmo. Agora, se você olhasse para ele, e menta, dava para dizer que ela não tinha razão, não dava? Com bons argumentos. Só você entenderia se você correlacionasse os fatos. Porque o que se julgou primeiro foi, não cabe segunda chamada de prova final, quando não há prova da necessidade de afastamento. Não era o caso. Não era o caso. Pois bem, se toda vez que você se perder com o método de extinguisher, eu vou lhe contar dois casos. Um que eu passei lá no MP e um da súmula. O do MP, a nossa associação lá, que é muito combativa, e tal, formulou um pedido contra a procuradora-geral. Eu estou na assessoria lá, dela. E aí o pedido era o seguinte, é preciso reconhecer um direito, tal ou tal assim, para promotor de justiça aposentado. Aí vai e volta, vai e volta a reconhecer o direito. Está reconhecido. Realmente teve esse direito, tal assim. Só que esse direito foi reconhecido, e agora vai pagar como? Aí, paga, não paga, eu peguei os precedentes do Supremo, paga no precatório. Infelizmente, não tem como assaltar o cofre, entregar o dinheiro, porque é verba reconhecida judicialmente. É verba que vem da justiça, tem que ir para o precatório, está no artigo 100 da Constituição, infelizmente não tem dinheiro no caixa, tal, tal, tal. Muito bem, manda a decisão, devolve. Aí vem o advogado, lá da nossa associação, a gente é a petição mais linda do mundo, o cara botou, umas 10 páginas de jurisprudência. E dizia assim, a assessoria incorreu num terrível lapso. Invocou, dizendo que não pode, olha aqui que o Supremo deixa. E passa a página. E aí a mulher vai lá, me xinga todo, 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 não sobrou nada de mim. E a mulher, se você está com má vontade comigo, tal. Aí eu, meu Deus, como é que eu não vi esses precedentes? Que é óbvio, por mim eu teria ajudado. Aí eu fui lá, peguei os precedentes e fui estudar. Onde é que eu estou estudando? Os precedentes eram assim. Não precisa pagar no precatório os valores pecuniários devidos aos membros, e vale para qualquer lugar, devido aos servidores, valores reconhecidos administrativamente. Esse valor não foi reconhecido administrativamente, foi reconhecido judicialmente. O advogado pegou todas as emendas e botou. Só que, quando eu fui ler o relatório, eu fui descobrir, todas as emendas se referiam a valores pecuniários reconhecidos pela administração. E aí ela não precisa jogar no precatório. Ela pode pagar em 36 meses, 48, 60, perder de vista. Porque já, aí se chama confissão de dívida. A confissão de dívida, inclusive é um instrumento poderoso para a administração, porque na hora que ela confessa a dívida, a dívida está confessada. Eu disse que eu devo, eu não disse que eu pago. Porque entre dever e pagar, há um caminho enormíssimo, que é a disponibilidade do numerário. Então eu posso confessar a dívida hoje, e essa dívida confessada interrompeu a prescrição, agora, no dia que eu tiver dinheiro, eu vou pagar. A gente não confessou a dívida. A dívida foi imposta judicialmente. Como é que paga? É precatório. Agora, se a gente não tivesse ido ler o relatório, sabe o dia que a gente ia descobrir? Nunca. E o desembargador ia mandar tirar o dinheiro do cofre. Não ia. Outra, eu não estou nem, juro, pelo menos, longe de mim achar que tem outro tipo de interesse. Eu estou falando exclusivamente pela petição mesmo. Por quê? A petição induziria ele. Se o Supremo está deixando, eu vou mandar tirar mais esse. Um sentimento natural. Então, esse é o caso agora. Esse é nem o melhor exemplo. Melhor exemplo do método de Stingis. Melhor de todos. Nunca você esquece. Súmula 332 do STJ. Essa Súmula 332 do STJ, ela cuida de um curiosíssimo caso. É aquele caso da da outorga do cônjuge para alienação de bens imóveis. Então, é assim. Uma pessoa casada quer vender um imóvel. Precisa de alguma coisa, não precisa? Outorga marital, se for do marido. Outorga uxória, se for da esposa. Pronto. Só que aí vem. E se a pessoa vender sem? Aí diz o artigo 1647. A venda é anulável. Anulável por quê? Porque o bem precisa voltar para o patrimônio, para que este bem permaneça no patrimônio, garantindo os interesses dos cônjuges. Só que esse mesmo artigo que fala da anulabilidade da alienação sem a valorização do cônjuge, também fala da anulabilidade da fiança e do aval. Qual é o grande problema da anulabilidade da fiança e do aval? Um problema enormíssimo. Giana. Eu sou casado com Giana e eu dei uma fiança ou um aval sem o consentimento dela. Sem o consentimento dela. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é eu, eu, que dei a fiança ou o aval, o credor, o credor é Isabel. Isabel é a credora. Então, Isabel, você está de boa fé e você está confiando na minha garantia, não é isso? Só que eu dei sem o consentimento do meu cônjuge. O que é que eu vou fazer? Na hora que eu vejo que Isabel vai me executar, eu chego em casa assim, Giana, meu amor, eu vou te contar uma história. Sabe o que é? É que eu fiz uma besteira, mas tudo na vida tem perdão e tal, assim, vamos lá. Eu dei uma fiança, um aval sem o seu consentimento. Me faz uma gentileza? Entra com a ação anulatória? Aí ela entra com a ação anulatória e o juiz vai dizer, é, não foi com consentimento. Então, o juiz vai fazer o quê? Anula a fiança. Na hora que o juiz anular a fiança, ele está prejudicando a mim ou o meu credor? O credor que está de... Entenderam qual é o problema? Aí, os julgados começaram a dizer, a fiança ou aval, dado, sem o consentimento do cônjuge, não gera anulação, gera declaração de ineficácia da garantia em relação ao cônjuge prejudicado. ineficácia absoluta da garantia em relação ao cônjuge prejudicado. Moral da história, o patrimônio de Diana dança? Não. Mas o meu, sim. Porque fui eu quem dei a garantia indevidamente. Todos entenderam? Alguém me faça uma gentileza, por favor, que encontra primeiro aí pelo Google a redação dessa súmula 332. Eu vou pedir para algum colega. É ruim? Nossa. Então, súmula 332 do STJ. Se alguém encontrar essa súmula, vai ser legal, porque aí, olha só. 3, 3, 2. Alguém localizou? Isso é STJ, não é do Supremo, não. Achou? Então, me faça a gente. Qual é o seu nome? Raquel. Raquel. O seu. Ok. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Lê de novo. A fiança? Prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Raquel, do jeito que está escrito, está melhor ou está pior do que o artigo do código? Total. Do jeito que eles escreveram, ficou pior do que o artigo. Ineficácia total da garantia. Eles só esqueceram de complementar. Ineficácia total da garantia, em relação ao cônjuge prejudicado. Raquel, se você não lê o relatório, você vai descobrir como é que se interpreta isso quando. Entenderam o que é o método de Schengen? O método de Schengen é esse método que a gente vai usar para poder depurar o precedente. Então, como o precedente é norma, é norma, eu acho que isso é muito importante. Eu recomendo, eu recolho, diz que água e conselho só dá quem pede, né? Mas, esse é um assunto muito importante. Por tudo, né? Novidade, recurso, eu sugeriria, eu vi dizendo aqui que vocês vão escolher os temas. Gente, escolham esse como um dos temas. Teoria do precedente. Nós não fomos treinados para fazer isso na faculdade. Alguém teve aula disso? Método de Schengen, Overruling, Overruling, Racial Descendente. Então, são tantos, são tantos aspectos envoltos no precedente que eu realmente acho que lhes fará muito bem uma aula só sobre precedente. Considere a minha sugestão. É isso. Já estou falando para ela ali, né? Bom, é isso. Agora, vamos lá. Falando ainda da legitimidade e feita aquela exposição sobre os precedentes, eu quero falar mais duas coisas aqui sobre legitimidade. Uma delas de grande importância prática. Atenção. Aqui nós temos um problema em relação a curatela provisória. Curatela provisória. Não esquecer que quem tem legitimidade para requerer a curatela, também tem legitimidade para requerer a curatela provisória. Existem casos, outra coisa, eu já sei, eu já sei, que aqui na Bahia nós estamos passando por um momento muito ruim por conta da limitação do quadro de servidores e auxiliares da justiça. Às vezes, não é nem servidor só, é auxiliar também, porque perícia, etc., são órgãos auxiliares da justiça. Sabemos todos, que é um momento muito difícil, crucial. Então, não raro, se você consegue trazer na sua petição inicial um documento público, um documento público de um hospital que conseguiu dar a declaração de que aquela pessoa de fato não tem condições de exprimir vontade, de fato está conturbada sem saber exprimir vontade, aquilo pode lhe ajudar muitíssimo para que na sua petição inicial você use não só a legitimidade para requerer a curatela, mas para requerer a curatela provisória. Até porque de posse da curatela provisória os interesses daquela pessoa já estão precavidos. Já estão precavidos. E agora, se o processo tiver que demorar com paciência, agora sim é um problema do juiz. O seu problema está resolvido, a pessoa vai estar lá com a curatela provisória. Agora, a jurisprudência vem dizendo o seguinte, concedida a curatela provisória, nada impede que ela seja revogada a qualquer tempo. A qualquer momento ela pode ser revogada. Então, curatela provisória é tutela de urgência. E como toda tutela de urgência, precária. Precária. Por que eu estou chamando a atenção? Para ter cuidado para evitar que existam laudos contraditórios. Laudos contraditórios podem periclitar duramente a curatela provisória. Mas enfim. Agora, eu sei que todo mundo pensa na curatela provisória sobre o ponto de vista patrimonial. Admita que você pensa nisso também, né? É uma curatela provisória patrimonial para resolver problemas amiúdes, problemas imediatos. A conta que está vencendo, eu preciso movimentar a conta bancária para pagar a despesa. Tem despesa, plano de saúde, tem isso, tem aquilo, a pessoa já tem uma deficiência. Se o plano de saúde parar de cobrir, vai para o SUS. Ou se já não está. Então, claro que eu enxergo que os efeitos patrimoniais são relevantes na tutela provisória, na curatela provisória. Mas aqui eu quero lhe chamar a atenção para outro detalhe. Você pode ter um caso em que a curatela provisória não seja apenas patrimonial, seja também existencial. Existencial. Vou explicar. Calma. Calma. É que no Brasil, olha, as coisas melhoraram muito no Brasil, muito. Ninguém pode negar, não. Assim, passou o tempo, mas a lei melhorou. Eu sou mais velho que a maioria aqui, então, eu me lembro perfeitamente dessa época. As pessoas no Brasil eram internadas contra a sua vontade até 2001, porque nós tínhamos um sistema, para quem não conhece, o nosso sistema de doença mental até o ano de 2001 era o sistema manicomial. manicômio. Então, era assim, o médico diagnosticava lá para o manicômio. Manicômio era quase um presídio. Pior, concordo, perfeito. Concordo, sim. Muito melhor ir para a execução penal do que para o manicômio. Muito boa a sua comentária. Por quê? Manicômio é parede alta, muro alto, era... É verdade, porque no presídio você não toma injeção. Não fica ninguém violentando seu corpo e sua cabeça. Verdade. Moral da história, em 2001, nós tivemos uma lei muito interessante sobre o ponto de vista da saúde mental. É a lei 10.216. É uma lei bem curtinha, então é uma lei bem facinho de você aprender. Quem nunca... Nunca li, mas trabalha com curatela. Ô, vai ler. Só são 10 artigos ou 12 artigos. É bem pequenininha a lei. É uma lei de uma época que o legislador fez uma coisa bacana. ele fez leis pequenininhas e objetivas para que o comando fosse mais rápido. Esta lei proibiu no Brasil internação forçada. Proibiu. Vencei eu, que fiquei 13 anos no interior, que somos nós, somos nós, não é o poder judiciário, somos nós mesmo, a Defensoria MP, que recebemos o maior volume de problemas decorrente da lei. Porque a lei é o seguinte, ninguém pode ser internado contra a sua vontade. Ninguém. Porque a regra geral é a liberdade dos humanos. Ah, e aí vem um problema, lamentavelmente frequente, na sociedade da Bahia e do Brasil. Aquela família pobre ou aquela família desestruturada que tem uma pessoa que termina tendo problemas patológicos com entorpecentes, bebidas alcoólicas e aquela pessoa quando está sob o efeito da patologia quebra a casa, quebra isso, bate numa senhora de idade que é velhinha. Não acontece isso. Aí a família chega lá e diz assim, eu vim trazer para o senhor mandar internar. Aí você vai dizer o quê? Não, não mando. Eu tenho que fazer o quê? É em casa. E se levar para o manicômio para o hospital psiquiátrico? O hospital psiquiátrico que não chama manicômio vai dizer o quê? O lugar para tratar pessoas enfermas da cabeça é na família. A família quer receber essa pessoa? Não. Não é verdade isso? A família quer de qualquer jeito se livrar. Porque aquela pessoa é literalmente um estorvo para a família. Então a lei diz, a regra geral é de que quem cuida de pessoas com deficiência ou pessoas, enfim, pessoas com alguma doença mental é a família. Mas a família quer transferir para cá, não quer? Às vezes eu posso aceitar, então toma cuidado que é o seguinte, a lei, ela só abre exceção duas vezes, artigo 6º e artigo 9º se não me engano, mas depois confira lá se eu estiver dando os artigos trocados. Artigo 6º, só existe internação forçada por ordem médica ou por ordem judicial. Só que a lei foi mais longe. Ela disse, o médico pode autorizar assim, assim, assim. O juiz pode autorizar assim, assim, assim. Então está na lei toda e qualquer hipótese em que o médico e o juiz autorizam a internação forçada. Um exemplo, um exemplo, saúde coletiva. Tem lógica? Saúde coletiva preserva a saúde da coletividade e aí eu interno essa pessoa. Um exemplo, então nestes casos trachados em lei é que pode ter internação forçada. O STJ, o precedente está ali embaixo, olha bem. A Defensoria de São Paulo ajuizou um pedido de habeas corpus e aí no STJ contra uma decisão que determinou internação forçada dentro da curatela. Não entenderam não? Uma ação de curatela. O autor da ação pediu não só a curatela. Eu quero curatelar. Eu quero curatelar, quero que você nomeie curador. Está tudo certinho. Essa pessoa não tem condições de autodeterminação. Ela não sabe exprimir vontade. Mas além disso, eu quero a internação forçada dela. Já entenderam? E esse precedente aqui é muito bacana para vocês. Por dois motivos, pelos dois lados. O STJ disse que pode sob forma de curatela provisória determinar internação forçada. em outras palavras, a internação forçada não se restringe a aspectos patrimoniais. A internação forçada pode envolver, desculpe, a curatela provisória não se restringe a interesses patrimoniais. A curatela provisória pode envolver internação forçada. Agora, por que é importante? 10.216. Não esquece. Qualquer coisa, abre o precedente porque na emenda o STJ escreveu com todas as letras. Só cabe internação forçada nas hipóteses taxativamente previstas na lei 10.216. Então, se foi internação forçada para requerer, olhe se cabe para você não perder tempo. E se for para defender, confere se aquele é um dos casos. Esse habeas corpus foi indeferido porque o STJ entendeu que era um dos casos. E sendo um dos casos, a internação forçada poderia ser concedida junto com a curatela provisória. E aí, interessante, porque nesse caso, a curatela provisória ela ganha uma extensão maior. Haverá uma extensão maior na curatela provisória nessas hipóteses que envolvem a internação forçada. Então, vale a pena ficar atento a esse detalhe ainda em relação à legitimidade. E finalmente, e finalmente, eu queria falar, e eu não poderia deixar de falar disso hoje, competência. Competência. Aí você vai dizer, por quê? A gente é tão fácil falar de competência? É. Eu fiz uma pesquisa cuidadosa em todos os livros sobre competência para curatela. e todos os livros dizem a mesma coisa. O foro competente para processar e julgar a curatela é o domicílio do curatelando. É o domicílio dele, curatelando, porque ali, presumivelmente, estão os seus interesses. A produção de prova, por exemplo, será melhor realizada naquele domicílio. Oitiba de testemunhas, que são as pessoas que convivem com ele. Daí, o STJ criou essa expressão aqui. Quem trabalha com a vara da infância e juventude conhece a expressão de velhos carnavais. Melhor interesse. Só que aqui, o STJ disse, não é o melhor interesse da criança. É o melhor interesse do incapaz. Esse aqui, o precedente, aqui da Bahia, no agravo regimental no conflito de competência 10739. Eu fui até olhar, não é da Defensoria, também não é do MP. É uma ação de curatela do interior mesmo, que foi rodando, rodando, e um juízo. Um juízo mandou para o outro e aí saiu por questões alheias ao autor da ação. Nada teve a ver, foi uma questão realmente judicial. Nesse conflito de competência, então, o STJ disse, é o melhor interesse do incapaz. E o foro competente é o seu domicílio. Se o foro competente é o domicílio do incapaz, aplique aqui o artigo 46 do CPC. E aplicado o artigo 46 do Código de Processo Civil, moral da história, a competência relativa. Competência relativa. Se a competência é relativa, o juiz pode conhecê-la de ofício? Não. Juiz não pode conhecê-la de ofício competência relativa. Todo mundo sabe disso, não sabe? Ah, mas eu tenho uma coisa para te contar. Súmula 33. O juiz não pode conhecer de ofício incompetência relativa, só absoluta. Só que vocês vão ter um problema. Pode esperar. No dia que chegar, vai igual aquela música do Roberto Carlos. Você vai lembrar de mim. Artigo 65, parágrafo único do Código de Processo, coloca esses artigos nos seus estudos. Ele diz que o Ministério Público, mesmo atuando como fiscal, então não é o Ministério Público parte, mesmo o Ministério Público fiscal, pode arguir incompetência relativa. Tome um cuidado danado, porque tem um monte de gente escrevendo errado esse artigo. Dizendo assim, agora, a incompetência relativa, que não pode ser controlada pelo juiz, pode ser controlada pelo promotor. O artigo não diz que o Ministério Público controla a incompetência relativa. O artigo diz que o Ministério Público pode arguir. então significa, numa ação de curatela, competência relativa, o autor, suponha que é a Defensoria Pública, o autor, por meio da Defensoria, resolveu, por algum motivo, ajuizar a ação em outro foro. Pode? Pode. O curatelando mora em Lauro de Freitas, mas, as testemunhas moram em Camarçari, ou em Mata de São João, e a Defensoria, por algum motivo, preferiu ajuizar lá. Ou porque anda mais rápido, porque a comarca é menor, ou por algum motivo, que, a mim, não cabe dizer qual é o motivo. Agora, ajuizou e está andando. O juiz pode dizer, declara em competência, devolva o ponto do juiz? Não. Competência? Aí, o promotor vai dizer. Mas, por que o promotor vai dizer que é um processo a menos? Esqueceu? Gente, eu estou mentindo. É mentira? Se for, diga. É um processo a menos, ele vai botar no papel. Vai dizer, então vai mudar a competência. Não, não. Não é isso que está no código. O código diz que ele pode arguir. Massa. Ele arguiu. O que é que agora vai acontecer? Artigo 10. Antes de decidir, o juiz tem que ouvir a parte contrária. Eu me lembro, como se fosse hoje, que eu próprio fazia isso. Gente, aquela época era muita loucura. Era muita loucura. O Ministério Público vai precisar daqui a pouquíssimo tempo se reunir para poder decidir o que é que se faz com essa tal liberdade. Igual aquela música. Porque esse troço que chama autonomia funcional. Cada promotor faz uma coisa. Olha que loucura. Era eu o promotor. Eu era o promotor. Eu fui o promotor muito tempo no interior. E eu fui o promotor em regiões em que não tinha mais ninguém. Eu fui o promotor cinco anos em Paulo Afonso. Gente, Paulo Afonso não tem nem morador daqui a pouco. Porque as usinas já fecharam. A cidade está pobre de Marredeci. Eu era um promotor para dez cidades. Chorrochó Macururé Abaré não sei onde. Chorrochó atrás de Fabiola. Só tem o pai dela que mora lá hoje. Doutor Pacheco só lá. Cidade pequena. Quero dizer eu era promotor lá foi e conheci o pai dela que era meu colega. Gente, eu ficava ali em dez cidades. Você fazia o que? Aí eu atendi o cara a ação de curatela investigação de paternidade alimentos tudo isso competência relativa. Você ajuizava em qual? Na que tinha juiz. Não entenderam o que eu fazia não? Na que tinha juiz. Eu entrava na comar que tinha juiz. Porque na que não tinha eu sabia que não saía decisão. Aí eu sei de Macururé ia pra Baré pra não sei onde onde eu passava tinha juiz é aqui que eu descarrego os processos todos. Gente, não for sério. Não era uma estratégia lícita não? A competência não é relativa? Eu fazia a escolha e estava... E olha o que acontecia. Olha, 1999. E acontecia o que? O promotor da comarca saia arguindo incompetência relativa e todos devolvem pra... Então eu já passei isso um milhão de meses. Então, eu só quero que você não esqueça. Você por estratégia entrou num canto e o promotor arguiu incompetência relativa que o juiz não pode ofício. Artigo 10 do CPC. O juiz é obrigado a ouvir a parte contrária. E o que você faz agora? Apresente argumentos pra dizer o porquê. Lá não tem juiz titular. O interesse do menor é na produção de prova e as testemunhas moram aqui. Então é melhor ouvir as testemunhas aqui do que lá. O processo lá vai demorar. O senhor acha que é o quê? Eu tô entrando aqui porque é melhor pra ele. Entenderam o que eu quero dizer? Ou seja, o fato do MP arguir não significa que o juiz obrigatoriamente tem que acolher. E o juiz pode respeitar o interesse privado e manter a prorrogação. Pode. Então, eu tô dizendo lá pros colegas, arguir incompetência você tem que dizer o motivo. Porque se você tá no processo pra defender o interesse do incapaz, como é que você arguir incompetência que pode estar beneficiando o incapaz? que era o meu caso lá. Tinha vontade, eu tenho vontade louca de pegar os colegas até hoje e dizer você tinha o quê na cabeça? Porque na outra comarca que você queria mandar o processo não tinha juiz. Na sua tinha. Eu ia pra sua porque tinha. E você vai mandar pra outra? É pra ajudar ou pra atrapalhar? Então, fiquem atentos porque isso com certeza vai terminar chegando. 65, parágrafo único, competência relativa não pode ser reconhecida de ofício, pode ser arguída pelo fiscal. E aí, tem que formar contraditório que é o princípio da não surpresa, artigo 10. Agora, o que mais está me animando em matéria de competência é isso aqui, opa, passei demais, passei demais. É isso aqui, mudança de domicílio. Com certeza alguém aqui já passou por isso. Em ações de interesse infantil juvenil e em ações de interesse de incapazes. qual o problema? A ação começa em uma comarca e aí a pessoa se muda para outra. E faz o que agora? Não entenderam não, gente? A pessoa que está tomando conta do curatelando é a pessoa que cuida dele, dá banho, acorda, bota para dormir, não é assim? Essa pessoa que está lá, essa pessoa se mudou. e se mudou num estado grande como a Bahia do norte para o sul. De um lado para o outro. E já entendeu o que eu quis dizer? Essa mudança pode atrapalhar significativamente a instrução do processo? E no caso de quem ajuizou a ação, você pode não saber nem quem ouvir como testemunha agora. Faz o quê? Faz assim, eu já sei, esse processo vai estar fadado ao insucesso. Deixa de mão que o processo vai se extinguir. Sendo que se o processo vai se extinguir, significa o pior agora. Enquanto ele não se extinguir, a pessoa não consegue ajuizar a ação lá. Porque vai dar litispendência no sistema. Concordam comigo? E aí litispendência de ordem pública. E aí o juiz novo vai dizer, julgue o velho. E o velho vai dizer, mas como eu julgo se eu não tenho testemunha aqui para ouvir, se eu não tenho documento para juntar, não tenho nada para fazer? Aqui a jurisprudência do STJ é fabulosa. Olhem para ali. Alteração de foro por mudança de domicílio. Alteração de foro por mudança de domicílio. E eu já estou olhando para as carinhas de quem gosta de processo, vou ser doido para levantar o dedinho e dizer, não pode. Não pode porque tem o princípio processual da perpetuácio jurisdiciones. Lembra disso? De que o processo num dado momento ele se estabiliza. E com a estabilização não mais pode haver mudança de competência. porque a mudança de competência é pressuposto processual de validade e na hora em que se reconheceu o juiz valido esse processo segue. Não é assim que você aprendeu? O STJ diz, perpetuácio juridiciones não se aplica a curatela. Não se aplica a curatela. Moral da história, moral da história, no meio da ação de curatela, o curatelando se mudou da sua comarca. Você faz o que? Peticiona, juiz, pode mandar para onde ele se mudou. Você só precisa provar para onde ele foi. Vai ele e o processo vai junto. Você não acha razoável, não? eu só quero sugerir cuidadosamente uma coisa. Atentem. É direito de vocês fazerem isso. Façam, usem agora. Pense cuidadosamente no momento procedimental em que você está. Se você estiver com a instrução concluída, ó, ideia, ideia minha, não peça. Espere a sentença, tome o endereço dele e mande a sentença. Você peticiona dizendo o endereço novo dele. Estou falando sério, você comunica ao juiz. O curatelando agora tem esse endereço, juntou. Esperou a sentença? Juiz, por favor, mande por precatória e intimar ele no novo endereço. Está resolvido, mas a sentença saiu. A sentença saiu. Por quê? O grande medo que tenho eu é o seguinte, se a instrução já estiver concluída aqui e for para lá, vocês concordam que é muito, muito, muito provável que um desses três sujeitos chatos peça para repetir a instrução o defensor, o promotor ou o juiz. É, olhe para você no espelho. O mais chato é o promotor. Não, o promotor ganha de qualquer chatice. Agora, o promotor tem em primeiro lugar. Mas, mas gente, mas o problema é que na curatela tem o defensor também, vocês esqueceram disso? O que vai aparecer, longe de qualquer coisa, vamos ser sinceros, é muito provável que uma das três criaturas peça para repetir a instrução? É muito provável. E essas testemunhas provavelmente estão em outro lugar. Claro que é. Notal? Eu, eu, eu também não. Mas o que eu quero dizer assim, vocês concordam que é um risco grande? Se é um risco grande, qual é a melhor opção? Eu não peço agora. Eu espero a sentença e aí, intima lá. É a minha opinião para não atrapalhar. Agora, não teve instrução ainda? O cara foi? Vai o processo dele junto. A melhor coisa é que ele vai ter o processo dele lá na cidade que ele está. Pertinho dele. Então, essa é a grande notícia, posição do STJ, pela flexibilização da perpetuácia e jurisdicciones. Naquela decisão de baixo, eu quis demais colocar ali uma junto da outra. Por favor, me escute. Eu quero lhe ouvir agora, Isabel. Olha o que eu falei. A perpetuácia e jurisdicciones não vincula. Não foi isso que eu falei? Agora, olha de baixo. Mudou de domicílio o curatelando. É obrigatório a remessa? É obrigatório a remessa para o novo domicílio dele é obrigatória ou facultativa? Facultativa. Não é obrigatória. Ou seja, se os sujeitos do processo quiserem manter a ação onde estava, pode manter? Por qualquer que seja o motivo, a resposta é sim. Quero manter aqui, fica aqui. Ponto final. Ponto final. Então, para quem não me entendeu, eu quero me fazer bem claro. Não é obrigatória a remessa. Mas se a remessa for favorável ao interesse do curatelando, ela é possível. E aí, nós temos isso. É um instrumento em nosso favor. É um instrumento que temos em nosso favor. Isabel, por favor. Por favor. Perfeitamente. eram dois autores. O curador provisório aqui e o outro autor com o curatelando lá. Pronto. Opção número um. Opção número um. Requerer uma extensão da curatela provisória para que se forme curatela compartilhada. Essa opção é a menos drástica. Basta tornar o de lá curador também. Pode ser qualquer um dos dois. Mas a competência é relativa. Se você entender que ela vai ficar aqui, vai ficar aqui. Não teria problema, não teria. Agora, você está no começo do processo, ele está morando lá, sempre morou lá, remete. Ah, então, está feito, claro. A competência é relativa. Ele estava lá. Perfeitamente. Perfeitamente. Isso é muito comum, sabe? ele fica porque, não raro, nesse caso são irmãos, mas não raro é pai e mãe. O pai num canto, a mãe no outro, e ele fica no pingue-pongue. Agora, você percebeu que a curatela compartilhada pode te ajudar nesses casos? Tudo bem, quer ficar lá, curatela compartilhada. Mas você aí pede para que se dê poderes ao de lá também. Entendeu? Porque a curatela compartilhada é 1780, letra A do Código Civil. A curatela compartilhada, lembra que curatela é munos. Então, você pode dizer, considerada a natureza de munos, e considerando que ele está lá, e o curador aqui, o que pode periclitar, mas que ele fica indo e voltando, então, eu requer o que o de lá também seja. E a remessa do processo para que a instrução seja lá. Perfeito. Perfeito. Depois, 1780, letra A do Código Civil, que é o que fala da curatela compartilhada. Considerando tudo que você me falou, eu acho que sua manifestação é retocável. Os laudos são todos de lá. O que nos leva a crer que o acompanhamento médico é lá. O que nos leva a crer que se for preciso uma perícia complementar, uma audição, do perito, uma entrevista com o perito, se for preciso oitiva de testemunhas, tudo isso teria que ser lá para o precatória. Certamente. 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 entendi perfeitamente. Enquanto você contava, eu lembrei, eu tenho memória de elefante. Eu passei por um processo desse quando eu era de Feira de Santana. Era assim, era um, só que não eram irmãos. Na verdade, eram tios, era mais distante, parentesco, era só parentesco colateral. Era uma senhora de idade que não tinha nenhuma condição mental. Essa moça, essa senhora, olha que drama, ela morava em Brasília. Já bem velhinha, porque a assistência de saúde lá era melhor do que em Feira de Santana. Ela morava com uma tia lá, mais velhinha do que ela, que é quem levava ela e tal e tal. Só que, o outro tio, que era de Feira de Santana, era advogado, agora eu me lembrei, que eu sei valor, e esse cara era o que cuidava do dinheiro. Então, o dinheiro que vinha do INSS, ele era muito probo, ele fazia aquelas planilhas, tudo bonitinho assim. Não tinha nenhum indício de improbidade no gerenciamento financeiro nenhum. Só que o cara morava em Feira de Santana. Aí ele mandava o dinheiro pro depósito, ele distribuía a economia. Em contrapartida, a pessoa tava lá em Brasília. E aí, ele foi lá conversar comigo, disse, doutor, tem o melhor processo pra lá? Ele fez, não, doutor. Lá eles não conseguem fazer nada, eles só conseguem pagar as contas do dinheiro que eu vou, faço isso, sou eu que faço tudo aqui. Então, pelo amor de Deus, não manda pra ela não, que só vai atrapalhar. E aí, eu realmente não mandei, eu conversei com ele, eu confiei na palavra dele, e ele foi apresentando, realmente, ele apresentava todas as planilhas, sou eu que pago tudo, sou eu que pego o dinheiro do INSS, sou eu que faço tudo. Então, o processo tá aqui, porque essa curatela vai ter que ficar aqui. Agora, ela tá lá, com a minha irmã, lá, muito bem. Então, esses casos acontecem sim, mas, eu acho que você tá certíssimo, nesse caso, tem que mandar pra lá, porque a instrução lá, muito mais benéfica, muito mais benéfica. Vocês gostaram dessa expressão que o STJ criou? Eu acho bem bacana, né? Melhor interesse do incapaz. Porque, isso termina nos servindo como uma válvula de escape, pra muitas situações, e que a gente, talvez, não consiga arrumar um argumento na letra fria, né? Não tem a regra. Aí, você vai pelo princípio. Até porque, olha, eu quero também aproveitar pra lembrar isso. não esqueçam que nesse período turbulento que a gente vive assim, de mudança da compreensão das interpretações jurídicas, não esqueça de um detalhe. Nós temos hoje dois tipos de processo, enfim, dois tipos de problemas jurídicos. Os easy cases e os hard cases. Quem diz isso não é nenhum processualista, nenhum civilista. É o pessoal da filosofia do direito. Então, o pessoal da filosofia do direito tem easy case, hard case. Os easy cases são casos fáceis, porque eles são resolvidos pelas regras. Só usa princípio quando for hard case. E o que são os hard cases? São aqueles que não tem solução na regra. E aí, quando não tem solução na regra, usa princípio. Os princípios, eles são destinados a isso, a resolver casos difíceis, que não estão tecnicamente resolvidos pelas regras. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode sair usando o princípio para matar a regra. Como diz lá o Arnaldo César Coelho na televisão, a regra é clara. Se tem regra, é na regra que decide. Porque, gente, a regra foi elaborada a partir dos princípios. E se a regra foi elaborada a partir dos princípios, se você não aplicar a regra, você está violando o próprio princípio, criando o seu. Então, mas, Cristiano, e se a regra estiver desarmônica com o princípio, aí você vai exercer um controle de validade. Ou aquela regra inconstitucional, ou aquela regra, ela, por algum motivo, precisa passar por um crivo de validade, por inconstitucionalidade circunstancial, aí é alguma tese de controle de validade da regra naquele caso. Mas, se tem regra, não precisa princípio. Eu lembro, esse caso é muito interessante lá, eu cheguei lá no IP para trabalhar e, um dia assim de tarde, aí estava a minha secretária lá, minha assistente, com os estagiários lá, e todo mundo assim, agoniado, nervoso, estou pedindo urgente, 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 só assina aqui, quem já deixou pronto. É o quê? É um pedido de urgência aqui para botar um estente. A relação de consumo e tal contra o plano de saúde, eu falei, um estente, tá. O plano de saúde não vai botar o estente? Não. É o seguinte, o médico disse que pela patologia dele, o estente que ele precisa é o estente tal. E o plano de saúde disse que não paga esse, que só paga aquele. Falei, tá. E o médico? Aí, lê o laudo, aí abre o laudo. Tá aqui o laudo, lê, aí leu. É, o médico disse que esse é aí que o plano de saúde quer não resolve o problema, que ele é incompatível com a patologia, que tem que ser, beleza. Aí eu falei assim, aí me deram o papel, né, assim, tá aqui, a gente já fez. Aí eu comecei assim, conversando e folheando. A dignidade da pessoa humana. O acesso universal à saúde. A boa fé nas relações de consumo. E eu passava e não acabava aquele parecer nunca ali. Aí lá para as tantas, o estagiário falou assim, o estagiário, sem querer, ele falou assim, inclusive, doutor, eu achei uma portaria da Agência Nacional de Saúde que fala sobre os equipamentos que os planos de saúde são obrigados a colocar. Aí eu pergunto a ele, tem estente? Ele tem. Aí eu falei, lê aí, aí vê, artigo tal, ah, os planos de saúde são obrigados, no capítulo, inciso tal, estentes, das seguintes marcas, tá, 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 aí continuando um, a especificação do médico. Aí eu, peraí, para, lê de novo o laudo, aí leu, pá, é esse? É, bateu! Eu falei, ah, é, tá, em que computador isso aí? Tá ali no computador. Eu falei, então beleza, que eu vou fazer uma modificação. Aí eu cheguei lá, sentei, peguei tudo que eles escreveram, peguei o relatório, mas na fundamentação apaguei tudo. Aí fiz o parecido, o Ministério Público é pela procedência do pedido. Isso, por quê? O artigo tal, da portaria tal, da Agência Nacional de Saúde, regra regulamentadora dos planos de saúde, estabelece que os planos de saúde são obrigados a colocar, transcrevo, a norma, regra citada, está em absoluta harmonia com a dignidade humana, a boa fé objetiva e o acesso à saúde. E se essa regra está harmônica com os princípios, então essa regra é válida. E o Ministério Público é pela procedência. Terminei, apaguei tudo e fiz assim rapidinho, entreguei eles, pode protocolar. Aí eles começaram a se olhar, gente, eu ficava olhando aquelas carinhas de tristeza. Eles olhavam assim, eles falavam, meu Deus, doutor, o senhor não gostou não? Eu falei, estava tudo lindo. Tudo lindo. Para uma prova da faculdade. Totalmente. Porque eu não preciso usar os princípios se eu tenho regra. Aí você diz, mas eu não posso usar os princípios para depois dizer, olha, tem isso aí, mas eu quero dizer outra coisa. Pode. Mas aí você já não está usando mais como fundamentação. Você usa como um troço chamado obter dictum. O que é obter dictum? Obter, é O-B-I-T-R, obter dictum. O M no final. Por quê? Nesse caso, o que eu estou fazendo é um reforço argumentativo. Aí eu posso até colocar. Então eu vou dizer assim, olha, eu já disse qual é a regra que resolve o problema. Agora, para além da regra, eu quero dizer que determinar a colocação do estudante é algo que respeita a dignidade, é algo que respeita a boa fé de quem fez um contrato de plano de saúde, beleza, mas eu posso dizer aquilo como reforço de argumentação. Não é o meu motivo principal, e aí você foi muito inteligente, porque toda vez que eu tento transformar o princípio na regra e tento causar essa simbiose indevida, o que eu vou fazer é que eu termino perdendo o valor do princípio. Ele vai se perder e a palavra é essa. porque ele vai ficar no meio de algo em que ele não era necessário. Então é preciso ter muito cuidado com o uso indevido dos princípios. Muito cuidado. Agora, não tenho dúvida que o princípio do melhor interesse do incapaz pode nos ajudar muitíssimo, porque ele pode nos dar solução para aquilo que não tem regra. E aí a gente pode sair de certas sinucas que a gente está ali sem saber muito para onde ir. Então, eu gosto muito dessa ideia do melhor interesse, porque ela pode nos dar a mobilidade que a gente precisa em certas situações. Meus amigos, eu já vi que chegou na hora, tem um monte de gente já levantando, me mandando embora, literalmente. Eu vou, antes que me expulsem e não me deixem mais voltar. Voltamos daqui. Combinado, o material está ali. A gente segue agora, você pode ver até que o próximo tópico já vai dizer isso. Nós seguimos, só para vocês saberem, nós seguimos aqui, próximo tópico, citação. Então, agora que a gente já falou da competência, eu vou pegar o procedimento da citação até o final. Até a coisa julgada, a gente vai falar no nosso encontro daqui a 15 dias. E no outro encontro, seguinte, aí a gente fala sobre registros públicos e as modificações. Foram muitas modificações nos dois últimos anos, muitas. Registro de nascimento, de óbito, tem muita modificação. E aí eu vou fazer um panorama geral. Eu vou, inclusive, preparar o material também para que fique no material para que vocês possam ir acompanhando passo a passo tudo que mudou na legislação de registros públicos. Tenha uma ótima semana. Nos vemos na semana daqui a 15 dias.